Música Zona Portuária Ouça o apito dos navios, o desterro dos habitantes do porto Nos olhos de despedida, tristeza de não poder levar tudo e todos Mas também, levar para onde? A Prefeitura responde, levar para longe ou para debaixo da ponte Assim, a mídia e os árbitros olímpicos passarão tranquilos Sem cruzar com os carrinhos de ambulantes Despejado do casarão Poderão desfrutar a maravilha da visão aberta para a Bahia Transformada em esgoto Caminhar pelo largo solar de modernos museus Sem a sombra de muitas cabeças de porco Combatido desde o plano novo antigo de Pereira Passos Preferindo os saveiros com mercadorias em lugar de moradias coletivas Até o projeto velho novo de Eduardo Paes Atendendo aos cruzeiros com turistas Para deslumbre de muita gente rica Às custas da ruína do povo A revitalização forma um campo de concentração a céu aberto Para desespero dos moradores da Providência, Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Morro do Pinto E ainda assistem a reportagem Cobrando os desterrados Felicidade pela passagem do VLT e do teleférico Parece só escárnio Mas é bem sério A contrapartida do terror Pasmem É passeio em bondinho elétrico Ouça o apito dos navios Ele está soando mais alto Agora dá outro aviso Anuncia que depois do tempo de chorar É preciso o tempo de acender o pavio Está na herança de João Cândido De Tia Ciata Gravada nas pedras Nas águas Nas sobras de madeira das casas demolidas Para que a resistência seja erguida Do passado, Horácio Estivador e capoeirista Apelidado como Prata Preta Ensina a fazer barricada Ele voltou Ressuscitado E coletivizado Em pleno carnaval A justa revolta Fica sempre com a palavra final No chão Banhado pelos escravizados Chega o porto já mortos E a partir daí Nomeado Pretos Novos Guerreiros de outros tempos Renascem Em seus descendentes Prole de zumbi dos palmares Camaradas de prata preta Quilombolas guerreiras São como flores Que nascem no asfalto A luta do povo É o único legado Avancem A luta Não pode falar Elane Freitas Presente 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 Boa tarde Boa tarde, companheirada Boa tarde, gente Quero saudar Todas as pessoas Que estão aqui Nesse nosso debate Morar, trabalhar E viver no centro Uma cartografia Das ocupações Que tem o orgulho De estar aqui Organizando Junto com o nosso mandato Com o apoio Do Observatório Das Metrópoles E da Central De Movimentos Populares Estão das boas-vindas A todos e todas Vocês que estão aqui Para essa apresentação E para a apresentação Da pesquisa E as suas proposições Gostaria de convidar Para compor aqui A mesa Comigo O senhor Orlando Júnior Que é professor Do Instituto de Pesquisa E Planejamento Regional O IPUR Da UFRJ E um dos coordenadores Do Observatório Das Metrópoles Seja bem-vindo Obrigada Também convidar O companheiro Marcelo Edmundo Que é coordenador Da Central De Movimentos Populares A CMP Obrigada, Marcelo E também convidar A Tarsila Fidalgo Tarsila Fidalgo Que é pesquisadora Do Observatório Das Metrópoles E coordenadora Do projeto Da ONG Comunidades Catalizadoras Bem-vinda Bom, essa pesquisa Panorama das Ocupações Na área central Do Rio de Janeiro Foi realizada Pelo Observatório Das Metrópoles Do IPUR UFRJ E pela CMP A Central De Movimentos Populares Com o objetivo De traçar Um panorama Das ocupações De imóveis vazios Ou abandonados E destacar A falta De políticas públicas E de habitação Na área central Da capital fluminense Também visa chamar Atenção Para a necessidade De visibilizar As ocupações Como uma forma De reivindicação Por direitos Confrontando A cidadania Desigual E marcada Por privilégio Das eleitos O direito A moradia É um direito Constitucional Que não é cumprido E devemos priorizar Tal direito Sobretudo Para aqueles E aquelas Que desde o seu Processo De abolição Da escravatura Foram lançados Nas ruas Sem ter um teto Quando falamos Do direito A moradia Estamos falando Também do direito A tão desejada Terra Que desde 1850 Quando foi decidido Que seriam Aqueles e aquelas Que seriam Donos e donas Das terras E hoje Tantos movimentos Sociais Que lutam Pelo direito A moradia Tantos movimentos Sociais Que lutam Pelo direito A terra Assim como O MST Mas tantos Outros Enfrentam Dificuldades Para acessar Tal direito O processo De gentrificação Que iniciou-se Na região portuária Do Rio de Janeiro Onde várias Ocupações Foram violentamente Despejadas Mostra O quanto A especulação Imobiliária Assombra a vida E a luta Daqueles e daquelas Que precisam Ter uma moradia Digna E hoje Vemos Os inúmeros Prédios Sendo erguidos E praticamente Nenhuma moradia Para a classe Trabalhadora Que ajudou A construir O centro E hoje É impedida De viver Trabalhar E morar E morar No centro O objetivo Da nossa Atividade Aqui na Lerge É dar visibilidade A produção De conhecimento De uma ciência Participativa Popular E que aponta Para as demandas Para as inúmeras Políticas Públicas Que faltam Ser realizadas Dar visibilidade E com isso Também levantar Propostas De encaminhamentos Que podemos Ou que poderemos Assumir Na luta Pela moradia Digna Então para nós É uma honra Poder abrir A Lerge Poder abrir As portas Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Fazer com que O povo Esteja na casa Do povo Na casa de leis Desse Estado Para nós Junto com a universidade Junto com a ciência Junto com os movimentos Sociais De luta Pela moradia Pensarmos A partir da luz Dessa cartografia A partir desse estudo A partir dessa realidade Pensarmos Elaborarmos Propormos E cobrarmos Do poder público Municipal Mas também Do poder público Estadual Que garantam O direito A moradia Para o nosso povo No centro da cidade Então sejam bem-vindos E bem-vindas E muito obrigado Por a gente Fazer Esse debate Por a gente Tomar Conhecimento E pé Dessa cartografia Aqui na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Que é O lugar Que cada um De vocês Deve estar Porque aqui É a casa do povo Então Obrigada Pela presença De todo mundo Sem mais delongas Vou passar logo A palavra Aqui para Os componentes Da mesa Para a apresentação Da pesquisa Então está sugerido Aqui Vamos ver se pode ser Assim O Marcelo A Tarsila E o Orlando Pode ser Tudo bem Pode ser Nessa Óbvio A Tarsila Vai apresentar Mesmo a pesquisa Então o Marcelo Eu E depois a Tarsila Marcelo Orlando E Tarsila Ótimo Ok Nós Não sei Para Marcelo E para Orlando Podemos deixar Entre 5 e 10 minutos Depois Como a Tarsila Vai apresentar A pesquisa Um pouco mais Ok Depois a gente abre Um pouco Para a galera Sim No final Então Da fala Dos três Especialmente Da Tarsila Que vai apresentar O estudo E os resultados Da cartografia A gente também Quer abrir Então Para o debate Então Vocês que querem Falar Já podem Ir Vendo aí Como é que faz O Roberto Vai ficar Nas inscrições Ali das falas Tá bom Então Marcelo Nosso querido Companheiro E coordenador Da CMP Qual a palavra Por favor Boa tarde A todo mundo Que está aqui presente Boa tarde Marina Boa tarde Minha querida Deputada Amiga Boa tarde Orlando Tarsila É muito importante Um momento desse Em que a gente Traz para a casa Que deveria ser Do povo Mas É uma casa Habitada Por muita gente Que não é do povo Incrível A gente vê O perfil Dessa casa Não reflete O perfil Das pessoas Que a gente Está vendo aqui Que deveria refletir Mas é importante Que a gente Está aqui Graças a uma Uma deputada De luta Uma deputada Que tem Uma história Parecida Com a de muitos Aqui Que luta Pela moradia Ocupando Esses prédios Abandonados E a história De uma companheira Que luta Pela terra Desde lá O Paraná Então é muito A gente fica Muito satisfeito De estar aqui De apresentar Essa pesquisa Que não é apenas Uma pesquisa Para ficar dentro Da universidade Uma biblioteca Mas uma pesquisa Para servir De instrumento Para a organização Da nossa luta É importante A gente conhecer As nossas lutas É importante A gente ter um levantamento De conhecer A realidade De quem Daqueles que a gente Está no dia a dia E eu falo com muita Tranquilidade Porque Desde 2004 Além da minha organização No país inteiro Lutar Para o moradia Mas desde 2004 Eu participei De uma série De lutas De ocupações Principalmente Aqui no centro Do Rio Desde que a gente A partir do Acampamento Contra a guerra Em frente Ao consulado americano A gente Se organizou Com sem teto Ocupamos Chiquinha Gonzaga Na Barão De São Félix Que está Um prédio Do INCRA Que está lá Até hoje Doze andares A partir daí A demanda Nós fizemos A primeira Ocupação Do Zumbi Dos Palmares Que tem algumas Pessoas aqui Na Venezuela 53 A gente fez em 2005 A primeira Ocupação lá Chiquinha Gonzaga Foi em 2004 Aí a demanda Novamente Que é uma realidade Social O problema de moradia Houve Quilombo das Guerreiras Houve Machado de Assis Várias outras Que a gente Acompanhou Como Despejo Do Casarão Azul Flor do Asfalto Tudo na região Portuária Ocupação Dos Ciganos Na Lapa Que eu tenho Uma lembrança Incrível Que houve um despejo Lá Fazer um parêntese Aqui Era uma ocupação Antiga De Ciganos Ali na Lapa Eu estava lá Na resistência Lá dentro Polícia Vários momentos Tensos De repente Os Ciganos Vestem suas roupas E começam A dançar Lá com suas roupas Tradicionais Aí eu viro Para a Matearca Ela me olha Você está estranhando Eu falei Estou estranhando Ela disse Que nós Sigamos Tem um tipo De dança Para cada situação Da vida E essa aqui É a dança Da tristeza Que eles estavam Sendo expulsos Lá desse prédio Então esse Esse tempo todo Ocupação Na Gomes Freire Pegou fogo Enfim Mas sendo aqui Mais objetivo Eu queria lembrar Que todo esse projeto Ele teve início Numa mesa de bar Que a gente vai para lá Daqui a pouco No Escadinha Que estava aqui Na Cinelândia Estava eu Orlando E uma companheira nossa A Letícia Que hoje mora Na Alemanha E a gente Começou a comentar Sobre que em São Paulo Havia levantamento Dos cortiços Já que no Rio Os cortiços Eram invisibilizados Inclusive em São Paulo Tem movimento de cortiços Aí a gente falou Que tinha a intenção De fazer esse levantamento Dos cortiços Da zona portuária Inicialmente E para a gente ter Mostrar a cara Dessas pessoas Aí ela prontamente Falou Não Por que vocês não fazem? Para fazer A gente precisa de dinheiro E ela na época Estava na Fundação Ford E ela falou Olha Então vamos conversar E a gente Construiu o projeto Prata Preta Que é o capoeirista Que foi falado ali Capoeirista Que foi vencedor Mas que mandaram Para o Acre E ele desapareceu E aí a gente Iniciou essa pesquisa Levantamento primeiro Da zona portuária Dos cortiços Depois No centro inteiro Foi uma pesquisa Muito legal Que Trouxe A gente A luz Essa realidade Muita gente Mora no centro do Rio Do lado De um grande prédio De banco Em cortiço E desde sempre Eu me lembro De uma entrevista Que eu fiz Há muitos anos Com a Com a deputada Renata Souza Em que ela falava Se a gente tinha Me perguntou Ela era estudante De jornalismo Na PUC Ela perguntou Se a gente sabia Quantas ocupações Eu falei Infelizmente A gente não tem Esse levantamento E a gente não tem Das ocupações E aí A partir dessa pesquisa Continuidade Vou aqui abreviar Surgiu essa ideia De se fazer O levantamento Das ocupações Do centro do Rio O que culminou Com essa pesquisa Que vai ser apresentada Muitas invisibilizadas E muita gente que mora Para você ter ideia A Prefeitura Quando pensou Esses projetos Para o Porto Ele não leva Nas pesquisas dele Em consideração Nem moradores de cortiço Nem de ocupações Como já foi falado São quase 10 mil unidades Sendo erguidas Na zona portuária E não tem uma Para a população Mais pobre Eu vejo O pessoal de ocupação Aqui Se a cota solidária Por exemplo 10% desses imóveis Que a CUR Estão levantando lá Fosse por morador Da região Resolveria o problema De moradia De todo mundo lá Porque todo mundo Que mora lá Sabe aqueles prédios Enortes Estão sendo construídos Para finalizar Que atualmente Estou com o hábito De falar muito Sim Eu quero citar Uns dados Que eu acho importante Gente Eu não gosto muito Atualmente Estou gostando muito De falar dessa história De déficit habitacional Porque a ideia Do déficit habitacional Vai naquela De construir 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 E aí constrói 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 E as pessoas Continuam sem casa Eu acho fundamental A gente tocar No problema Da propriedade Nesse país No último censo Do IBGE Para você ter uma ideia Só citando O Rio de Janeiro O chamado déficit Do Rio 178 mil unidades São mais de 390 mil Imóveis Imóveis Fechados Residenciais Para aluguel Para aluguel Ou para venda Não se trata De um galpão Onde você possa Construir Não São imóveis Fechados Para aluguel Para venda Há 10 anos Atrás Eram 193 mil Com a pandemia Foi para 398 mil Ou seja Ou se ataca Se discute A questão Da propriedade De forma séria Ou jamais Vamos resolver Esse problema Da moradia Não falo no Brasil Não Falo no mundo Essa é uma crise Mundial Por fim Eu queria Dentro dessa pesquisa E de quem convive Nas ocupações A gente sabe Que tem uma cor A maior parte Dessas pessoas Que moram Nas ocupações A gente sabe Que quem está Debaixo Das marquises Cada vez mais Nas ruas Tem uma cor A gente sabe Que quem Está julgado Dentro dos presídios Que o governo Muitas vezes A política de habitação Do governo Que existe É a construção De presídio Tem uma cor Então é fundamental Um debate Que a gente está fazendo Já desde o ano passado Sobre a reparação Ao povo preto Do direito à moradia O povo preto Tem direito a morar O povo preto Tem direito a viver Num lugar melhor Do que uma favela Num lugar melhor Que uma ocupação Que esses caras Que as pessoas Que vivem em ocupação São heróis Meu irmão Vivem sem água Sem saneamento Condições muito ruins São pessoas Que estão na resistência E eles têm o direito A um espaço melhor Nessa terra Nunca pode tirar Essa cabeça O direito Que você tem Que está a senhora Com a neném ali Com seu filho É muito melhor Do que esse E é um direito constitucional Que não respeitam Está na constituição Agora O poder público Aparece Quando que ele aparece Na hora de ameaçar Vou te despejar Você mora mal Mas vou te despejar Você vai para o meio Da rua Você tem filho? Não, beleza Vai para o meio Da rua com seu filho É assim que ele aparece Ele não aparece Para ver a questão Do saneamento Não aparece Para a questão Da energia elétrica Não vê Para ver a questão Dos ratos Que tomam Essas ocupações Não Ele vai aparecer E todos aqui sabem Muitos aqui estão ameaçados De perder Esse espaçozinho Pelo menos é um teto Então é isso Eu acho que eu falei muito O Orlando Vai Vai complementar Aqui E a gente vai apresentar Essa pesquisa Que a gente espera Que ela seja Inspiradora Para programas De habitação Para o povo Não dá mais Para continuar Como a gente está vivendo Aqui E agradeço Muito a presença Dos companheiros E companheiras As ocupações Que estão presentes E todo mundo Que a gente diluta Vamos falar sério A gente diluta E resiste De uma maneira Eu acho que merece Uma Sei lá Um prêmio Uma homenagem Simbolicamente Em algum momento As ocupações Urbanas Do centro Essas que resistem Eu acho que pode fazer Um lance de homenagem Para geral Porque o povo Incrível Essa gente Valeu Obrigado E espero que o pessoal Goste dessa Pesquisa Que a gente Vai aprimorar Em algum momento A gente vai melhorar Obrigada Marcelo Olha Acabei de receber Aqui Você falou De uma moção De apoio De quem sabe De aplausos Um reconhecimento A todas as famílias Que lutam E sobretudo Como disse agora O Marcelo Mas que resistem Que enfrentam A tudo A essa ausência De políticas públicas A essa ausência Do poder público No local Então eu acabei de receber Olha Vou ler aqui As ocupações Que estão aqui Se alguma de vocês Não tiver contemplada Pode se inscrever Ali com o Roberto E passar o nome Que ele vai me passar E já assumo Compromisso aqui Marcelo Vamos Fazer com que A LERJ Faça uma moção De aplausos E reconhecimento A todas as ocupações Do centro do Rio de Janeiro Pela luta E a resistência Que vocês têm Pela luta Pela moradia Então está presente A ocupação Zumbi dos Palmares A Elma O Habib Morar Feliz Manuel Congo Luiz Carlos Prestes Que é da Fiche E o casarão Cândido Mendes Então Obrigada Pela presença E parabéns Pela luta E pela resistência De vocês Vou registrar Algumas presenças Que estão aqui E entre As falas A gente vai registrando Outras Também Se vocês sentirem Que não estão aqui E tal Também podem se Registrar ali Com o Roberto Pode ser Roberto? Muito bem Então está o Idson José da Silva Que é do Cinde Formal Valeu Idson Grande companheiro Aí Nas lutas A Taciana Nascimento da Costa Que é do Projeto Mulheres da Gamboa A companheira Maria Oliveira Que é presidente Da Associação Dos Gestores Da Caixa Econômica Federal O dia todo Nos acompanhando aqui Hoje tivemos Uma aprovação Muito linda De um projeto de lei Proposto pelos Trabalhadores Dos sindicatos Dos bancários Para facilitar A vida do povo Pobre também Que vai Nas agências Bancárias E não tem condições De acessar Os celulares Os dados Móveis Ali Então Obrigada Fernanda E ao mesmo tempo Obrigada E está aqui presente Também A Sônia Eimardi Que é diretora Também Do Sindicato Dos Bancários Obrigada Pela presença De vocês Registrar Registrar Cultura Cultura Lanchonete Lanchonete É isso mesmo? É? Cultura Lanchonete Lanchonete Valeu Danilo Obrigada Também A presença Da Andréia Avelot Que é do Instituto Move o Mundo Obrigada E a Sandra Cocudai Que é da assessoria Do vereador Edson Santos Obrigada E o Diego Zanetti Da assessor Da deputada Verônica Lima Obrigada Mandem um abraço Tanto para o vereador Edson Santos Como para a deputada Verônica Lima Obrigada Pela presença Também Então Vamos passar a palavra Agora Ao professor Orlando Que também tem Professor Dez minutos Para fazer A sua Fala Professor Orlando Santos Júnior Que é professor Do Instituto De Pesquisa E Planejamento Regional UIPUR Da UFRJ Por favor Orlando Professor Desculpa Quero também Antes de passar Para você Professor Orlando Quero agradecer Os trabalhadores Aqui da TV Alerje Que apesar Do adiantado Da hora Estão aqui Fazendo esse registro Também Para a gente Obrigada Valeu Boa noite A todas A todos A todes Eu queria Em primeiro lugar Agradecer A deputada Marina Por essa acolhida Para nós É assim Realmente Uma grande satisfação Estar lançando Essa pesquisa Aqui no espaço Da Alerje Pelas razões Que o Marcelo Já colocou E para nós É uma honra Fazer isso Junto com a deputada Marina Pela sua trajetória Pela sua trajetória Pelo que ela significa Pelo que ela representa Aqui nesse espaço Então eu queria agradecer E esse agradecimento É por uma identidade profunda Com o seu trabalho E uma admiração Muito grande Com o seu mandato Bom, eu queria Eu não vou apresentar a pesquisa Porque como já falamos A Tarsila vai fazer a apresentação Mas eu queria apresentar Essa pesquisa Ela é resultado De muitas mãos Ela é feita por muita gente Então, em primeiro lugar Eu queria Fazer um reconhecimento Apresentar a equipe Que trabalhou Na nossa pesquisa E eu começo destacando Antes de falar de pessoas Começo destacando A parceria Do Observatório das Metrópoles Que é um laboratório Do Instituto de Pesquisa E Planejamento Urbano E Regional Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Com a Central De Movimentos Populares Quer dizer Como o Marcelo já falou Eu acho que é muito importante A gente Aqui também Reconhecer Enfim A importância Dessa parceria Na construção Da metodologia E da proposta De pesquisa Como o Marcelo Falou Na sua apresentação Quer dizer Então É muito importante dizer Que essa pesquisa Não surge Da universidade Ela surge Do movimento popular É muito importante dizer Que ela foi desenvolvida Desde o seu desenho inicial Até o resultado final Em parceria Com o movimento popular E a nossa parceria Com a Central De Movimentos Populares Ela tem início Como o Marcelo já disse Na pesquisa Sobre os cortiços Ela se desdobrou Nessa pesquisa Sobre as ocupações E ela agora Ganha uma nova Um novo desdobramento Com uma pesquisa Histórica Em torno Da ocupação Da área central Pela população negra Quer dizer Uma pesquisa Que envolve agora Uma parceria Entre a Universidade Federal Do Rio de Janeiro A Universidade Federal Fluminense A Escola Nacional De Ciência e Estatística O IBGE E a Central De Movimentos Populares Evidentemente Portanto A gente está Desenvolvendo pesquisas Que a nosso ver Tem um profundo compromisso Com a transformação Da sociedade Isso é muito importante De ser dito Porque Para nós A parceria com a Central Ela faz toda a diferença A parceria com a Central De Movimentos Populares E portanto Eu queria Com esse reconhecimento Agradecer A CMP Por essa parceria Que para nós Ela é muito importante Em segundo lugar Eu gostaria de falar Do nome Rapidamente Do nome das pessoas Que se envolveram Nessa pesquisa Quer dizer Algumas delas Estão aqui presentes Quer dizer Então Como eu vou citar São pessoas Da universidade Da academia E pessoas Do movimento social Quer dizer Então Da parte Do observatório Essa pesquisa Ela envolveu A pesquisadora Bruna Ribeiro Que teve uma participação Fundamental Em toda essa pesquisa E na pesquisa Dos cortiços Mas infelizmente Ela está viajando Não pode estar aqui presente Ela envolveu O Bruno Frazão Pesquisador Bruno Frazão Que está aqui presente Me envolveu E envolveu A Tarsila A Tarsila Fidalgo Então fomos nós quatro Que nos envolvemos Diretamente na pesquisa Pela Central De Movimentos Populares O Roberto Santos Que está aqui presente O Marcelo Edmundo E a Maria Goretti Gama e Silva Que também está aqui presente Nós tivemos Nós tivemos O apoio técnico Do André Luiz Soares De Sá Moura Que eu acho Que não está aqui presente E do Aman Azevedo Nunes E, portanto, essa equipe Foi fundamental para fazer Esse trabalho Que, como a Tarsila vai expor É um trabalho que envolve Um levantamento de campo Que envolve muito trabalho Para a identificação Dessas formas de resistência Na área do centro E, antes de passar a palavra Para a Tarsila Ah, outra coisa Quer dizer, fundamental Participaram ativamente Dessa pesquisa Os moradores Quer dizer, que foram Os protagonistas centrais Desse levantamento Dando as informações Indicando outras ocupações Participando ativamente Desse processo De construção Dessa cartografia Então, o nosso agradecimento O nosso reconhecimento Aos moradores e moradoras Das ocupações Que foram fundamentais Na construção Dessa cartografia Bom, antes de passar para a Tarsila Eu gostaria de dizer Apenas uma questão Enfim, levantar um elemento Muito importante para nós Nós partimos do princípio De que, historicamente O centro O centro da cidade É um lugar de conflito É um lugar de disputa É um lugar onde Enfim, os agentes As populações Excluídas E as populações Poderosas E as classes Poderosas Disputam As formas de apropriação Da área central Desde a sua origem Enfim A área central Era o lugar de moradia Da elite E, ao mesmo tempo Era o lugar Onde chegavam As populações Esclavizadas Quer dizer Então, desde sempre O centro foi um lugar De disputa Um lugar de conflito E isso não mudou Ao longo dos anos E, mais recentemente Nós temos mais uma tentativa Mais uma Porque, historicamente O centro sofreu várias Ondas de dispossessão As classes populares Que ali viviam E que ainda vivem Sofreram várias ondas De dispossessão E, recentemente Nós estamos diante De mais dois projetos Que ameaçam As formas populares De morar, trabalhar E viver no centro Reviver o projeto O Porto Maravilha E o Reviver Centro Quer dizer E é impressionante Quer dizer Que esses projetos Que buscam Renovar Entre aspas Quer dizer Renovar Que buscam Enfim Uma nova modernização No centro É impressionante Como eles têm Como estratégia Invisibilizar As formas populares De morar, trabalhar E viver no centro Quer dizer E isso Percebe-se claramente Uma estratégia Primeiro Essa invisibilização Ganha A conotação De que? O centro Do esvaziamento Do centro O que quer dizer Que o centro está esvaziado É dizer Que não tem gente morando ali Que não tem gente trabalhando Que não tem gente vivendo Quer dizer Então, portanto É uma maneira De invisibilização Daqueles que Estão Vivendo Morando E trabalhando No centro E é impressionante Perceber Como esses projetos Não reconhecem Os cortiços As ocupações Os camelôs Os trabalhadores Que trabalham Enfim O Wilson está aqui Pelo síndio informal E a população Em situação de rua É impressionante Como esses projetos Não têm respostas Porque eles não reconhecem Não têm políticas públicas Não têm respostas A essas formas populares De morar, trabalhar E viver no centro Então, o nosso trabalho Ele busca exatamente Visibilizar Essas formas Populares De morar Trabalhar E viver no centro Além dessas pesquisas Que nós mencionamos Nós também O nosso grupo de pesquisa Também trabalha Com a cartografia Do trabalho Ambulante Nas ruas do centro E também Com a cartografia Da população Em situação de rua Quer dizer Então A Beatriz Terra Que está aqui Que faz Doutorado no IPU Que faz uma tese Doutorado sobre A situação da população E situação de rua No centro do Rio O Rolf Também está aqui Que é Também da UFI Que também faz parte Desse projeto Histórico Voltado para a reparação Da população negra Tendo como foco A questão da moradia E portanto Nós estamos desafiados A visibilizar Essas formas populares De morar, trabalhar e viver no centro Esse é o desafio Que a gente assume No âmbito dessa pesquisa E portanto A gente busca contribuir Visibilizando Essas formas populares De morar, trabalhar e viver Exatamente Nós buscamos Contribuir Com a importância De pensarmos Políticas públicas Para fortalecer Essas formas De apropriação do centro Então esse é o objetivo Da pesquisa E a gente espera Que eles se constituem Que a nossa pesquisa Se constitua Num subsídio Para a proposição De políticas públicas Por parte Da prefeitura Do governo estadual Ou seja Dos poderes públicos É esse o objetivo Bom, é isso gente E eu então Volto aqui a palavra Para a deputada Marina Muito obrigada Professor Orlando Obrigada Os meninos são disciplinados Com o tempo Quero registrar também A presença Das professoras Lutadoras E advogadas populares A Fernanda e a Mariana Estão sempre Junto conosco Obrigada Também quero agradecer A Helenice Pelos painéis Que trouxe Para a ornamentação Aqui do nosso evento Lindos Painéis Lindos Obrigada E com isso Então Passar A palavra A professora Pesquisadora Tarsila Fidalgo Que é do Observatório Das Metrópoles E coordenadora Desse projeto Da ONG Comunidades Catalizadoras Obrigada Tarsila Então Fique à vontade Para fazer a apresentação Olá Bom Boa noite A todas as pessoas Aqui presentes Cumprimentar a mesa Marcelo Marina Orlando Companheiros aí De longa data Bom Orlando já contextualizou Bastante De onde surgiu Essa ideia da pesquisa Por que é tão importante Pensar na área central Eu só queria fazer Talvez dois complementos O primeiro É um convite Barra pedido Barra convocação Para que os moradores E moradoras De ocupações Que estão aqui presentes Das listadas Pela Marina Se alguém chegou depois Que se inscrevam Para que depois Desse mero processo formal Em que ficou Sob mim Incumbência Falar um pouquinho Da pesquisa Para que vocês falem Um pouco da experiência De vocês A gente está aqui Um pouco Traduzindo Tudo que vocês Nos contaram Ao longo De quase um ano De trabalho de campo De pesquisa Em dados Estamos aqui Transformando isso Em uma narrativa Em uma narrativa A gente trabalham Que não sejamos E visualizar Um pouco O cenário Que a gente vai apresentar Bom Será que dá para apagar A luz daqui? Ah, seria ótimo Ah, acho que melhorou Melhorou Acho que baixou a luz Bom, uma parte significativa Do contexto Que é sempre fundamental Para a gente compreender Que dados foram produzidos E por que a gente Resolveu fazer a pesquisa Acho que isso já foi Muito falado aqui Pelo Marcelo E pelo Orlando Só cabe talvez Trazer um pouco A visão De que A gente está falando De uma Das primeiras áreas Ocupadas De uma cidade Que tem mais De 400 anos E a área principal De recebimento De população negra Escravizada Do país Essa é a área central Da nossa cidade Que Desde o início Do século passado Começou A sofrer Um processo De desvalorização Crescente E muito devido A falta De investimentos Públicos A falta De interesse Do mercado Privado E com isso Foi obviamente Sendo cada vez Mais ocupada Pela população Atravessada E pelo que a gente Chama de interseccionalidade Então são mulheres São negras Enfim De classe social Baixa De baixo poder aquisitivo Que então buscam No centro da cidade Muito mais Do que aquela solução Das quatro paredes E um teto Sobre a cabeça O que claro Todo mundo sabe Que é importante Mas não é só isso Que essa população Encontra no centro da cidade E é por isso Que a nossa pesquisa O tema macro Dela é morar Trabalhar E viver no centro Então é muito importante Partir desse contexto A gente não está estudando Simplesmente As estruturas físicas Dos prédios Que são ocupadas Qual é o problema Qual é o conflito jurídico Que está instituído A gente está tentando Estudar e visibilizar Uma forma Das pessoas Habitarem o espaço Em todas as suas dimensões Então é fundamental A gente pensar no trabalho É fundamental A gente pensar Na vida Nos caminhos Nos percursos Das pessoas Para além Das quatro paredes E um teto Que obviamente Todo mundo sabe Que compõe essa ideia Da moradia Então acho que isso também É fundamental Bom Mas Depois desse declínio histórico Desse desinteresse Pela área central Todos nós Recordamos Dos vários eventos Que foram sediados Pela nossa cidade No período Entre 2019 e 2016 Nomeadamente Pan-americanos Jornada Mundial da Juventude Olimpíadas Copa do Mundo E numa certa Confluência astral E política Que permitiu Um alinhamento Entre governo Municipal Estadual E federal E que trouxe Uma quantidade De recursos Realmente muito grande Para o Rio de Janeiro E que ao invés De serem aplicados Na melhoria Das condições De vida Da população Na melhoria De sistema De transporte Educação Saúde Foram aplicados Na renovação Das áreas Clusters Clusters Olímpicos Um histórico De intensa Transformação No qual Ficava muito claro Desde o princípio Que os pobres Não estavam Convidados A participar E isso tudo Levou a um processo Muito intenso De remoção A uma pressão Muito grande Sobre as ocupações Os curtiços E as outras formas De moradia Que nós já víamos Na cidade do Rio de Janeiro Bom Mas ainda assim Muitos resistiram Muitos inclusive Que estão aqui Nesse auditório Hoje Mas não satisfeitos Com essa primeira onda Digamos assim Que não foi a primeira Mas enfim Essa grande onda De tentativa De remoção A prefeitura Continuou Nessa sua saga De transformar O centro da cidade Do Rio de Janeiro Em um local atrativo Para as classes Média e alta Em um lugar Turístico Em um lugar Que pudesse Corresponder A esse ideário Da cidade-mercadoria Da cidade Que precisa ser vendida Que precisa Ter aí Estruturas Que auxiliem Nessa comercialização Digamos assim Da sua Imagem E aí Nós passamos A contar Então Com um novo projeto Já no atual Mandato Do nosso prefeito Que é o projeto Reviver Centro E percebam Que sempre Traz essa ideia Que o Orlando Colocou na fala dele Essa ideia De reviver Revitalizar Como se não houvesse Vida Na área central Como se todos E todas Que moram Que trabalham Que vivem Nesse espaço Fossem invisíveis Cada vez mais invisíveis Eu não sei Se todo mundo Se recorda No período Da pandemia Começou um discurso Muito forte Do poder público No sentido De que Era necessário Fazer algo Pelo centro Porque o centro Estava vazio Estava vazio Não tinha mais nada Mas esse nada É muita gente São muitas ocupações E curtiços E práticas culturais E práticas religiosas Que são realizadas E continuaram Sendo realizadas Nesses territórios Mas esse discurso Que aparentemente Cola com a grande maioria Da população Levou a edição Não só de um Mas de dois projetos Reviver Centro Que tiveram aí Como consequência E aí eu acho que todo mundo Que transita pela área central Já visualizou isso Ao início de um processo De transformação Dos prédios Não em moradia Para quem estava lá Ocupando Há muitos anos Numa situação De absoluta precariedade Mas na sua reconversão Em estúdios Em Airbnb Ou em empreendimentos Supercaros Enfim Isso traz para a gente Uma nova onda De preocupações Para além de mais uma vez Você ter de alguma maneira Um certo desvio Do dinheiro público Que ao invés De estar sendo usado Para melhorar A vida dos moradores Mais uma vez Passa a ser usado Para atender Interesses do mercado Fica a questão A pessoa que está pagando agora 500, 600, 700 mil reais Para morar na região Da Presidente Vargas Acreditando que vai morar Num loft Num estúdio Chiquérrimo Com arquitetura de primeira Ela vai querer ser vizinha De uma ocupação? Ela vai querer ter ambulantes Na sua porta? E o que será que vai acontecer Com todo esse pessoal Que está ali Que está aqui com a gente hoje Que está lá? Provavelmente vamos ver Assistir a novas ondas De expulsão Dessas pessoas E é por isso Que é tão importante Denunciar Visibilizar Trazer em forma de dados Essa percepção Que de alguma maneira Todos nós Que estamos aqui temos Para que a gente Tenha alguma chance De lutar contra esse processo Que é tão perverso Para todo mundo Pode passar a B Bom A gente também já falou bastante Aqui sobre os objetivos da pesquisa Então a gente tentou De alguma maneira Transformar as trajetórias De vida de vocês E as condições de vida De vocês Moradores que estão aqui com a gente Em dados Em ciência De alguma maneira Como se diz Ou como se acha Que deveria ser Para que a gente pudesse Ter um instrumento Uma ferramenta Em mãos Para influenciar E cobrar dos políticos E de todo mundo Que trabalha Com as políticas públicas Medidas concretas Para a melhoria Das condições de vida De vocês E para ajudar A compreender Que não é só Uma questão De produção habitacional Isso é muito importante Também Porque tem muita gente Inclusive do campo progressista Que imagina Que é bom Entre aspas Para quem mora Numa ocupação Seria receber um apartamento Do Minha Casa Minha Vida Ou, enfim Qualquer outra Produção habitacional Recente na cidade Quando, na verdade Nós temos casos E aí, mais uma vez Peço para que vocês Se manifestem E que falem Com a própria voz De moradores De ocupações No centro Que receberam Um imóvel Do Minha Casa Minha Vida Lá nos rincões Da Zona Oeste Da cidade E que não conseguiram Se manter Nesse espaço Porque, mais uma vez Não se trata Apenas de quatro paredes E um teto A pessoa precisa Ter meios De fazer A sua viração Cotidiana De vender Algum produto Conseguir Algum recurso Ela precisa Ter acesso A escola Hospital A transporte E a região central Da nossa cidade Ela acaba sendo Privilegiada Sob esse aspecto Então, nós tivemos A oportunidade De conversar Com algumas pessoas Que diziam Olha, eu recebi Um apartamento Na Zona Oeste E voltei Para a ocupação Aqui no centro Porque eu não consegui Me manter lá E é muito importante Visibilizar Esse tipo De realidade Inclusive Para influenciar E, de alguma maneira Ligar o alerta Para a política Habitacional Em geral E não só Quando a gente Fala das ocupações E não só Para a área central Da cidade Pode passar Bia, por favor Bom, então Vamos começar A apresentar um pouquinho Os resultados Dessa nossa intervenção Antes de falar Dos resultados Muito rapidamente Eu acho importante Dizer De onde surgiram Essas informações Nós utilizamos Basicamente Duas fontes De dados Para essa pesquisa A primeira É o arquivo Do Núcleo de Terras E Habitação Da Defensoria Pública Do Estado do Rio de Janeiro Que tem, então Um trabalho Já de décadas Na luta Pela garantia Da moradia Não só Na área central Mas em toda A cidade do Rio de Janeiro Então nós usamos Os arquivos do NUT Para tentar Identificar As ocupações Que foram Até a Defensoria Buscar Esse apoio Esse auxílio jurídico Para tentar entender A espacialização Dessas ocupações Onde elas estavam No território Mas a segunda Fonte de dados E a mais rica Delas Sem sombra de dúvida Foi o nosso trabalho De campo Então Essa equipe Que o Orlando Fez questão De mencionar Esteve em campo Esteve nas ocupações Entendendo a realidade De vida das pessoas Conversando Buscando compreender Os principais desafios E Nas nossas visitas De campo Nós obviamente Encontramos um número Ainda maior De ocupações Do que aquelas Que estavam previstas Pelo NUT Por sua vez O catálogo Do núcleo de terras Tem um número De ocupações Maior Do que o previsto Pela prefeitura E eu já adianto A vocês Que hoje Considerando que O nosso trabalho De campo Já tem aí Quase um ano Acho que foi isso Quase um ano Eu já adianto Que hoje Certamente Temos um número De ocupações Ainda maior Na área central Do Rio de Janeiro Então é importante Alertar a todo mundo Que os dados Que vão ser apresentados Aqui Os números Aos quais Nós chegamos Eles já são defasados Eles já eram defasados Mesmo enquanto A gente Estava No campo Existe uma volatilidade Muito grande Das ocupações Hoje mesmo Antes de Entrar aqui no auditório Estava conversando Com o Bombom Que é uma das lideranças Que eu espero que fale Viu o Bombom Depois da minha fala E ele estava Ele estava narrando Que a ocupação Na qual ele morava Que nós visitamos Tivemos a oportunidade De conversar Pegou fogo Ali na Miguel Couto 115 Pegou fogo E ele estava Provisoriamente Num outro espaço Mas que não era deles Enfim Tentando lidar Com a questão Das reformas Como é que faz Com um prédio Que pegou fogo Tentando lidar Com a realocação Das famílias Então vocês percebam Que é Bombom Fazendo o papel Da prefeitura Do Rio de Janeiro Sozinho Então é esse tipo De realidade Que a gente encontra Nas ocupações É esse o tipo De volatilidade Que a gente tem Nesses números Mas de qualquer maneira É muito importante Que a gente tenha Esse panorama Para entender O tamanho Da questão Que a gente está lidando Não, volta Isso Bom Primeiro é importante A gente fazer Uma diferenciação Que durante muito tempo O Marcelo E o Orlando Falaram Que na verdade Essa pesquisa Das ocupações Ela é um desdobramento De uma pesquisa anterior Que foi feita Sobre cortiços E a gente Se debruçou Um tempo Nessa discussão De qual seria A diferença Entre essas duas tipologias O que diferencia Uma população Que reside Num cortiço De uma população Que reside Numa ocupação E o nosso critério Principal Que não é o único Mas o principal Norte Para essa diferenciação Reside na cobrança De uma contraprestação Pela moradia Então o entendimento De que nos cortiços Os moradores Pagam para alguém Para ocuparem Aquele determinado espaço E nas ocupações Esse pagamento Não existe Então essa é um pouco A linha principal Que a gente trabalhou Muito embora Tem outras diferenciações E a gente tem aqui O relatório Que está disponível online A gente tem algumas cópias Aqui também Para distribuir Que fala um pouco mais Sobre esse tema Bom, a nossa pesquisa A partir das duas fontes De dados Que eu já destaquei Localizou 69 ocupações Na área central Do Rio de Janeiro E eu repito Esse número Ele já nasce defasado Quissá agora Praticamente um ano Depois do trabalho de campo Certamente ele é bem maior Do que a gente está vendo Mas é um número Bastante expressivo Desse número 39 ocupações Foram identificadas Pela base de dados Do Núcleo de Terras e Habitação Sem que a gente Tivesse feito Uma visita Diretamente em campo E outras 30 Foram de fato visitadas E nessas visitas A gente realizou Algumas entrevistas Não estruturadas Com os moradores Para tentar também Coletar alguns dados E compreender um pouco Das suas trajetórias Também é importante destacar Que a grande maioria Das ocupações identificadas Estão em imóveis privados Ou seja Como o Marcelo falou Em imóveis que são De propriedade De pessoas Ou empresas Que os abandonaram A ponto de eles Estarem vazios Para serem ocupados E que muitas vezes Agora Vão ao judiciário Pedir a expulsão Das famílias Que os ocuparam Para moradia Para muitas vezes Enfim Vender Ou fazer qualquer outra coisa Percebam Que é a inversão Total de valores Você privilegia Você privilegia um proprietário Que abandona O seu imóvel Em detrimento De famílias Que estão ali Dando o que a gente chama De função social Para eles Ou seja Morando Nesses espaços Transformando Esses espaços Em um local De moradia De vivência De desenvolvimento Então é a inversão Total de papéis Que o Marcelo falou E que precisa sim Ser denunciada E ser visibilizada E esse também É um dos apontamentos Da nossa pesquisa Pode passar Bom Aqui É uma apresentação Um gráfico Um pouco Mais setorizado Sobre os tipos De imóveis Que são ocupados Na área central Do Rio de Janeiro Então a grande Uma grande maioria Não Metade dos imóveis São de prédios Verticalizados Então são edifícios Que foram abandonados E que foram ocupados Isso acontece muito Porque existe Uma certa Estrutura física Que já facilita A divisão Dos espaços Entre as famílias E portanto A ocupação Nesses territórios Será que dá para botar Nessa TV aqui? Senão eu não consigo enxergar Vou botar Eu vou acompanhar por aqui Porque senão não volta para cá E eu não consigo olhar para trás Mas nós temos também Um número bastante relevante De ocupações Em antigos casarões Normalmente casarões Que estão em situação De grande degradação física E que são ocupados Pelas famílias Também ocupações Em conjuntos de casas As famosas vilas Ou enfim Os terrenos Em que se auto-constrói Casas individualizadas Para as famílias Os terrenos em si Que são ocupados Como um todo De forma coletiva Com uma divisão Mais precária Entre os moradores E também Instalações fabris E galpões Como é o caso Do Habibis Que está aqui presente Como a deputada Colocou Bom, aqui um mapa Para mostrar um pouquinho Para vocês Como é que está um pouco A espacialização Dessas ocupações Esse mapa está aqui Também no relatório Vai ser mais fácil de ver Aqui ficou muito pequenininha A legenda Mas de modo bem grosseiro Cada um desses pontinhos Que não são só pontinhos Tem uma categorização Representa uma ocupação Então vocês percebam Que o mapa Ele é na verdade Da área central expandida Digamos assim Ele vai ali Pegando desde o Rio Cumprido Até a região de Benfica Mas a gente tem Uma concentração Muito expressiva Das ocupações Na região do Santo Cristo Da Gamboa Da Saúde Na área ali Do centro da cidade Mais próxima A Praça Mauá E também Algumas ocupações No Estácio E na Cidade Nova Bom, e algumas características Dessa questão Da tipologia Das ocupações Nós identificamos Ao todo Em todos os locais visitados Mais de mil cômodos Que foram construídos E que são ocupados Por famílias Pelo menos 25% deles Ocupados Por mães solo Lembrando que esse número Já nasce defasado Que com certeza Ele é muito maior Mais de 500 crianças Nessas ocupações Algumas delas Estão aqui também Com a gente hoje Um número Bastante significativo Delas Nasceram Nas ocupações E dependem Da manutenção Da sua moradia Na área central Para continuarem Acessando serviços Básicos Como saúde E educação E a gente tem Como já falamos Aqui várias vezes As ocupações Servindo Como a grande Alternativa de moradia Para os segmentos Sociais Mais vulneráveis E aqui Não se trata Só de pobreza Não se trata Só de falta De recurso Financeiro Nas ocupações A gente encontra Um número Muito relevante De população LGBTQIA+, De pessoas Com deficiências Físicas Em condições Especiais Moradores Em situação De rua Muitas vezes Enfrentando Alguma situação De vício De adição E que são Acolhidos Nas ocupações São acolhidos Nesses lugares Passam a viver Numa certa comunidade Que muitas vezes É fundamental Para a sobrevivência Deles Então Isso também É muito importante Para que a gente Tire de vez Da ideia De que Poderia ser Uma solução Simplesmente Dar um apartamento Do Minha Casa Minha Vida Em Santa Cruz Para essas pessoas Não Não é uma solução Existe uma teia De solidariedade Uma teia De vínculo social Forjada Com muita resistência Com muita luta E que é fundamental Para a vida Dessas pessoas E que precisa ser mantida Pode passar Bom Um outro aspecto Muito importante Dessas ocupações É que embora Elas recebam O mesmo nome A mesma categoria Elas são muito Heterogêneas Entre si Então a gente Tem diferentes condições De habitabilidade De organização Nós temos ocupações Muito bem estruturadas Como se fossem Mesmo prédios Com apartamentos E divisões Muito bem Colocadas Sem nenhuma dificuldade E nós temos Também ocupações Em galpões Em que a divisão Entre os cômodos São tábuas de madeira Muito finas Com esgoto a céu aberto Vetores de doenças Então as condições São as mais diversas Possíveis A gente tem Via de regra Muitos problemas Estruturais Então mesmo Nas ocupações Que a primeira vista Parecem mais estruturadas Parecem Em melhores condições Muitas vezes A gente tem problemas Elétricos Hidráulicos Que faz com que Os moradores Não consigam Por exemplo Dar descarga Num banheiro coletivo E que o esgoto volte E que aquilo inunde As casas Nós temos Muitos problemas De instalação elétrica Que levam a um risco Muito grande De incêndios Como já tivemos Em vários casos Eu acabei de citar O da ocupação Do bombom Na Miguel Couto 115 E isso infelizmente É uma realidade Generalizada Digamos assim Desses espaços E nós temos Claramente Uma necessidade Independente Da solução De qualquer problema Jurídico Independente De qualquer ameaça Existe uma necessidade De intervenção Emergencial Nesses imóveis As pessoas Correm risco De vida Muitas vezes Nas ocupações E lembrando Que a gente tem Um número Muito significativo De crianças De mães solo De um número Enorme De população Vulnerabilizada Por diversos aspectos Que estão Nesses territórios Então a gente Precisa De intervenções Imediatas Inclusive Pode passar O nosso grupo Muito sensibilizado Com esse tipo De situação Que vocês estão vendo Aí nas imagens E essas são só poucas Infelizmente Eu gostaria de dizer Que essas são As piores imagens Que nós temos Mas eu arrisco A dizer que não são O nosso grupo Chegou a se mobilizar No âmbito De extensão Para fazer uma vaquinha Tentar conseguir Recursos coletivos Para realizar Algumas intervenções Que eram realmente Emergenciais Por vezes A gente entrava Num prédio A gente entrava Num galpão Olhávamos um para o outro E pensávamos Gente Isso vai pegar fogo Amanhã Ou alguém vai ter Uma leptospirose Vai ter uma doença grave Aqui Ontem Então a gente Precisa fazer Alguma coisa Qualquer coisa que seja Nem que fosse Enquanto indivíduos Para além Da universidade Da institucionalização Dos movimentos sociais Então nós chegamos A fazer uma vaquinha Essa vaquinha Possibilitou Algumas intervenções Em algumas ocupações No sentido de melhorar As condições de vida Dos moradores Mas é claro Tudo muito aquém Do necessário Pelo volume E também A nossa ideia Não é de maneira nenhuma Jogar Para o colo Dos particulares Mais uma vez Uma obrigação Que é do Estado Uma obrigação Que é do Estado Pelo seu poder executivo Uma obrigação Que deve ser demandada Pelo poder legislativo E que deveria ser reconhecida Pelo poder judiciário E é por isso Que a gente está aqui hoje Mas eu não podia deixar De destacar Essa iniciativa Que veio um pouco Do desespero Das condições de vida De quem mora Nesses espaços Pode passar Bom Mas como Marcelo também Bem colocou O Estado Ao invés de Entrar nesses lugares Nesses territórios Para garantir Condições mínimas De habitabilidade E de vida Para esses moradores Normalmente aparece No cenário Das ameaças De despejo As ocupações São frequentemente Alvo desse tipo De ameaça No entanto Nós temos Ocupações Que existem Há mais de 50 anos Já estão muito mais Do que consolidadas Juridicamente Já poderiam ter O seu direito Reconhecido De permanecer Naquele espaço E ainda assim Sofrem ameaças Repetidas do Estado No sentido Da sua remoção Como nós falamos Uma das nossas Bases de dados Foi o arquivo Do núcleo de terras E habitação Eles acompanham 45 ocupações Na área central E se o núcleo De terras E habitação Acompanha Essas ocupações É porque existe Um conflito Jurídico Instaurado Por isso Que a defensoria Pública É chamada Para fazer Esse acompanhamento Nós identificamos 42 ocupações Numa situação Clara De conflito Jurídico Ou seja Com processo Judicial Aberto Para expulsão Dos moradores E a gente Infelizmente Prevê Que esse cenário Vai piorar Com o interesse Crescente Do mercado imobiliário Na região central Então é um pouco O que eu falei No início Aqui da apresentação Com esses prédios Subindo Lofts Estúdios Arquitetura E tal Como é que vai ficar Quando essas pessoas Se derem conta De que são vizinhos De ocupações De ambulantes Então a gente sabe Pelo histórico Dos nossos governantes Que a tendência É que esse cenário Infelizmente Piore nos próximos anos Pode passar Bom Mas as ocupações Elas também Têm uma diferenciação Quanto a sua organização Relacionada Principalmente A presença Ou não De movimentos sociais Organizativos No contexto Ali Do território Um número Bastante significativo De ocupações Que nós acompanhamos Tem a presença De movimentos sociais Auxiliando na organização E isso se dá Inclusive pelo fato Da pesquisa ter sido Feita em parceria Com a central De movimentos populares Que é Um desses movimentos Mas o que a gente Pôde perceber A partir da nossa experiência De campo É que a presença Dos movimentos sociais Tem um impacto positivo Na gestão Dessas ocupações Elas tendem a ser Mais organizadas E a terem Uma estrutura melhor A partir da presença Desses movimentos Seja porque Os próprios movimentos sociais Têm uma capacidade Reivindicativa Maior Seja porque Tem uma rede De apoiadores técnicos Que bem ou mal Consegue se mobilizar Para fazer Algumas intervenções Seja pela própria Formação Que os movimentos sociais Acabam Fornecendo A esses moradores Que passam A entender Um pouco mais Dos seus direitos Entender um pouco mais Como funcionam Práticas de autogestão Do território E isso acaba Tendo um impacto Bastante positivo Aqui no slide A gente cita Alguns dos movimentos Sociais Em especial Que nós Tivemos oportunidade De acompanhar Em campo Mas aqui mesmo No nosso auditório Nós temos por exemplo A presença da FISCHE Que também tem ocupações Na área central Muito embora A gente não tenha visitado E existem ainda Outros movimentos Movimento nacional Mas a emissão Não é nome da pesquisa E temos ainda Outros movimentos sociais Que atuam também Nesse campo Aqui algumas imagens De ocupações Que são organizadas Por movimentos sociais E é claro Que o nosso objetivo Aqui é exatamente Mostrar essa Diferença No próprio Aspecto visual E no nível De precariedade Das ocupações Organizadas E não Organizadas Pode passar Bia Bom Ao final Da nossa pesquisa Que tinha por objetivo Não só Trazer Construir dados Enfim E análises A partir das trajetórias Que a gente levantou Mas também tinha como objetivo De alguma maneira Unificar os moradores Em torno da luta Pelas melhorias Que as ocupações Sem dúvida precisam Nós promovemos Um encontro Um grande encontro Das ocupações Em que nós apresentamos Essa cartografia Esse encontro Foi realizado No ano passado No final do ano passado Apresentamos para os moradores Ouvimos, enfim, o feedback deles Do que acharam Fizemos roda de debate Fizemos atividades lúdicas Poesia, teatro Tudo com o objetivo De juntar pessoas Que estavam passando Por situações semelhantes Mas que eventualmente Ainda não se conheciam E não estavam unidas Numa luta Que é de fato coletiva A gente só vai ver mudança A gente só vai conseguir De fato resistir A esse processo De mercantilização Do centro da cidade Não se a ocupação Da Miguel Couto Ou se a ocupação Do Habib Lutarem sozinhas Mas se nós tivermos Todos juntos Em torno dessa luta E esse foi o principal Objetivo do nosso encontro Pode passar, Bia Aqui duas imagens Nós tivemos Uma exposição De fotografias Na imagem de baixo Vocês podem identificar O Roberto Falando Com os moradores Enfim Também foi realizado Na área portuária Bom, e por fim Como nós estamos aqui falando De uma pesquisa Realizada pela universidade No âmbito de um projeto De extensão Em parceria com o movimento social A gente não poderia Fechar essa pesquisa Sem falar de propostas A gente não pode só Apresentar o problema Mas a gente precisa De alguma maneira Buscar A partir dos moradores Indicar algumas proposições Identificar alguns pontos Sobre os quais Eu espero que a gente Possa debater um pouquinho Ainda hoje E que a gente possa Continuar atuando Nos próximos meses Primeira Que é uma demanda Muito grande dos moradores É a reabertura Dos restaurantes populares Essa é uma demanda Muito relevante E que de novo Remonta A ideia De que moradia Não são só Quatro paredes E um teto É uma estrutura Muito maior Muito mais complexa Na qual a alimentação Está completamente envolvida O não armamento Da guarda municipal Que se refere diretamente Com a dimensão do trabalho Muitos moradores E moradoras de ocupação Têm como única fonte de renda O trabalho ambulante E o recrudescimento Da violência Da guarda municipal Em cima dos ambulantes Vem sendo um fator Muito problemático Para que essas pessoas Possam conseguir Se sustentando Garantindo a sua vida A efetivação Do plano de habitação De interesse social Da área portuária E, na verdade A expansão desse plano Para toda a área central Do Rio de Janeiro Orlando falou um pouco disso Mas no processo ainda Do Porto Maravilha Antes das Olimpíadas Uma das contrapartidas Se é que a gente pode falar De um projeto Que não tinha Nada a ver com os mais pobres Era a realização De um plano Para a construção De habitação De interesse social Na área central Seja pelo reaproveitamento De imóveis abandonados Seja pela produção De unidades habitacionais Bom, já temos oito anos Das Olimpíadas Já estamos chegando Na segunda Olimpíada Depois da do Rio de Janeiro E, até agora, Nenhuma unidade habitacional Prevista pelo plano de habitação Foi construída pela prefeitura Pelo governo do estado Enfim, por quem quer que seja Então, essa é uma pauta fundamental Para a gente tratar A incorporação definitiva Das ocupações No debate público A gente tem visto O debate público Sobre o centro do Rio de Janeiro Ser pautado Por novos empreendimentos Imobiliários Pela conversão de prédios Pelo estímulo A atividades comerciais Mas a gente não vê As pessoas falando Das ocupações A gente não vê As pessoas falando Do trabalho ambulante Então, reivindicar Um lugar no debate público Que é exatamente O que a gente está fazendo Aqui hoje É fundamental E a abertura De canais diretos De participação Para moradores Movimentos sociais E organizações Que estejam envolvidas Com a questão urbana E o direito à cidade E aí é muito interessante Que eu estava também Conversando com o Bombom Sobre a nossa vinda Aqui para a LERJ Falando sobre os elevadores E a gente estava falando Da Câmara de Vereadores Que tem uma estrutura Um pouco mais acolhedora Do que a que é a LERJ E é muito impressionante O quanto são espaços hostis Para as pessoas Que mais precisam De política pública Para as pessoas Que têm o maior interesse Sobre os temas Que são debatidos Nessas casas É fundamental Que nós tenhamos Crianças Pessoas pretas Mulheres Num número cada vez maior Debatendo essas questões Não só nessa casa E aí eu quero aproveitar Para renovar Os parabéns Ao mandato Da deputada Marina Por estar franqueando Esse espaço aqui Para a gente Nós temos também Vereadores comprometidos Com a causa Mas a gente precisa Cada vez mais Alargar esses espaços Então é um pouco essa A apresentação geral Das pesquisas Eu quero renovar O pedido Para que os moradores De ocupação Se inscrevam Para falar diretamente Dessa realidade Que eu pedi licença Aqui um pouco Para trazer De uma forma Um pouquinho mais organizada Mas que eu acho Que a gente precisa debater É a partir da trajetória A partir da vida de vocês Muito obrigada Obrigada Tarsila Foi uma grande aula Aí mesmo Sobre toda essa situação E a realidade apresentada Vista nessa cartografia Bom, nós vamos fazer Começar aqui Vocês têm aí a lista Dos inscritos Mas antes eu quero também Continuar registrando aqui A presença da Thais Que é arquiteta Do Chiquinha Gonzaga Chiquinha da Silva Chiquinha da Silva Desculpa Thais Que é arquiteto Do Chiquinha da Silva Cadê a Thais? O Fernando Norato Que é da diretoria De assistência social Do sindicato da resistência A Isabel Que é do garagem delas Quem não participou? Quem não foi Numa festa No garagem delas? Não é, Isabel? Muito bom Obrigada O professor Rolf Malungo Que é da UF A Elisete Que é do Meneleme Obrigada Junto com a Maria Minha amiga Bem-vindas E a Noêmia E a Noêmia Que é do Solano Trindade E a Ângela Que é lá da ocupação Vito Gianotti A Anja Nossa Anja Obrigada, Anja O Roberto vai Tem a lista aí Roberto Dos inscritos Vai falando aí Vai chamando E importante Assim como já foi registrado aqui Também Por vocês provocados Pela Tarsila De que é muito importante Ter essa participação Ter esse depoimento Também De vocês Então Vamos lá Eu acho que Para a gente Garantir Que tenha mais Companheiros E companheiras Que possam Também Dar o seu depoimento Falar Nós poderíamos Limitar aí A dois, três minutos Daí de fala Para cada um Infelizmente Companheirada Porque a gente Poderíamos Ter mais tempo Mas aí Teríamos que ficar Bem mais tempo Aqui Para a gente Poder ouvir Mais pessoas Está bem? Então vai lá Roberto Bem Então como a deputada Acabou de falar agora Então nós temos De dois a três minutos Então já vou chamar o William Que as pessoas conhecem Como Bombom Que é lá da Da ocupação Miguel Couto Onde pegou fogo E atualmente está lá No Zumbi dos Palmares Bombom Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu sou Ex-morador da Miguel Couto Por enquanto Que eu não vou desistir Do espaço Mas sou um dos responsáveis Que responde Pela ocupação zumbi O que a ocupação zumbi Enfrenta hoje É o que lá na Miguel Couto Também está se enfrentando É a falta de ajuda Da prefeitura Para poder Remover As coisas Que está lá dentro O lixo O entulho A ajuda Para poder fazer Um saneamento básico De esgoto Água Energia Tomo Nessa situação E sem contar Que no dia Que nós fizemos Uma manifestação Chegamos na prefeitura Fomos recebidos Porque estávamos Fazendo barulho Paramos a presidente Vargas Só os moradores do zumbi Com o da Miguel Couto A maioria do zumbi E o que aconteceu? Alegou que Não poderia falar do zumbi Naquele momento com a gente Que o zumbi Estava com uma carta Estava com uma reunião Na mesa E que essa mesa Ia Já estava muito bem dependida Já estava muito bem encaminhada Só que eu perguntei Para a pessoa Mas vocês estão esperando Qual o encaminhamento? Cair um prédio Na cabeça das pessoas? Desabar um pedaço do prédio Na cabeça de uma criança? Que o prédio está desfaleirando O prédio está caindo pedaços E quando chove O prédio treme Totalmente Tem criança que estuda Tem trabalhadores ambulantes Tem trabalhadores Que se viram com reciclagem E por aí vai Vendedores Crianças que saem da escola Vão vender teu doce Então eu fico perguntando Se tem uma mesa de negociação Bem avançada Está esperando o quê? Para o zumbi ter uma resposta Para o zumbi ter o direito De uma moradia digna Estou querendo entender Até agora O porquê Não fizeram nada Não aparece ninguém Da prefeitura lá Já tem um bom tempo Não aparece Se os moradores Não se ajuntarem Como estão fazendo agora Aquele lixão Que estava lá no zumbi Que vocês viram Está sendo tirado Pelo morador Começou na segunda-feira E aí sabe o que vamos ter que fazer? Tira o lixo Joga na rua A prefeitura É incomodada Pelo pessoal Da redondeza E eles vão lá Tiram a força Se não fizer isso Ninguém vai lá fazer nada Pedimos caçambas Não deram Desde a última vez Que teve a visita lá Que teve a reunião Pedimos caçamba Já foi fazer quase um ano Não cederam Nenhuma caçamba Estomam nessa situação No meu caso Lá na Miguel Couto As famílias estão espalhadas Por tudo Que é placada Casarão Tivemos que abrir Um prédio De última hora Correndo Que estava abandonado Para colocar 29 famílias No meio dessas 29 famílias Depois teve que relocar Para outras ocupações Que não cabiam Dentro daquele prédio Quero só deixar para vocês Que a gente não Estamos cansados De dizer De achar Que nós somos bicho Somos tratados como lixo E esquecidos como lixo Não somos Nós somos pessoas dignas Nós votamos Nós temos palavra Nós temos voz E temos que lutar Falo sempre com eles A união faz a força Obrigado aí Bom bom Professora Mariana Trota Logo depois Da professora Mariana Trota É a Noêmia do Menê Menê Boa noite A todos e todas Queria primeiro Parabenizar a pesquisa Feita pelo Observatório Metrópolis Pela OIPUR Junto com a Central De Movimentos Populares A gente tem de importância Da universidade Construir Pesquisa Que seja uma pesquisa Comprometida Para a luta Dos movimentos sociais E para interpelar O poder público Para a política Nesse caso De habitação De moradia De trabalho E para se viver No centro da cidade A gente vive uma situação Como o Bombão relatou aqui Por exemplo Na ocupação Zumbia Que é uma ocupação Que tem uma ação De reintegração de posse Uma ameaça de despejo A gente conseguiu Que a comissão De soluções fundiárias Fosse a ocupação Mas nada se desdobrou No sentido de garantir Uma alternativa habitacional E a gente sabe Que é uma condição De estrutura ali Do prédio Extremamente temerária Como a pesquisa Mostra E majoritariamente Que vendo pessoas Moradoras da Zumbia Mulheres Mães solo Que são trabalhadoras Ambulantes Catadoras Que vivem No centro da cidade Então é fundamental Que a gente tente A partir desses dados Esse seja um instrumento Também para a gente Interpelar Para a gente Pressionar O Tribunal Regional Federal Da segunda região A Comissão de Soluções Fundiárias Agora a gente conseguiu Finalmente A partir dessa mobilização Parlamento Movimento Social Defensoria Pública Universidade A criação da comissão Do Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro Vários casos aqui Estão sendo encaminhados Para a comissão Como a Bibi Dentre outros Que estão ameaçados De despejo Então é importante Que a gente continue Imobilizadas Para incidir Sobre o judiciário E da mesma forma Sobre a prefeitura Sobre o BNDES Que financiou um estudo Agora Que dá invisibilidade Para as ocupações Como vários prédios Não tivesse povo morando Não tivesse mulheres Pessoas negras Então é importante Esses dados Inclusive para a gente Mostrar como tem pessoas ali E também nesse contexto Que mostra Que a ocupação De prédios Nas cidades E também no campo Como a Arila Da MST Aqui Na expressão Desse movimento social E outros companheiros Que estão aqui Que vão mostrar Que é eles Que concretizam Direitos De tanto da habitação De acesso à terra No campo E hoje ter esse projeto De lei Do invasão zero Esse projeto de lei 709 No Congresso Nacional Na Câmara dos Deputados Vem para criminalizar Essa luta Que é fundamental Então é importantíssima Essa mobilização Como uma mobilização Feita pelos movimentos sociais Ali embaixo Contra esse projeto de lei E que a gente possa Estar seguindo o articulado Universidade Movimentos sociais Parlamento Para que a gente De fato tenha Vitórias aí De construção De políticas públicas E não De criminalização Dos movimentos sociais Então parabenizar A iniciativa Da deputada Da pesquisa E acho importante Os movimentos Falarem aqui E os moradores Falarem Sobre as suas realidades Obrigado 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 Professora Mariana Trota Noemi Noemia Menê Olá gente Eu queria parabenizar Marina Vocês A pesquisa Tassila Do Orlando Porque isso é muito importante Essa cartografia Mostra o que a gente Já sabe Na verdade Mas ela contribui Para a gente Cobrar mesmo Das políticas públicas Eu sou dirigente Do movimento nacional A gente tem Duas ocupações Aqui no Rio A Manoel Congo A Elisete Já já vai falar Sobre ela Eu sou da Baixada Fluminense Mas como dirigente Eu acompanhei E ocupei também Essas ocupações Aqui do Rio Então eu entendo Um pouco Do que acontece Aqui no Rio de Janeiro E a gente percebe O quanto falta A habitação De trecho social E eles desprezam A questão dos prédios A gente sempre fala Onde a gente vai Que tem mais prédio vazio Do que a demanda Por moradia Então se a gente Tivesse os prédios Na região centrais Para a gente Ter habitação A gente resolveria isso A gente não teria Aqui o bombom Falando E denunciando O que está acontecendo Lá no Zumbi Isso foi noticiado Em toda a televisão E é horrível A gente saber Que nada fazem Moradores de rua As ocupações Não são respeitadas E essa agora A PL agora Que está deixando A gente maluco Porque não é possível A gente Depois de tanta luta Dos que me antecederam Que tem atrás Que lutaram Para que a gente Tivesse o estatuto da cidade A função social Da propriedade E a gente Tem que discutir O óbvio Tem que ficar falando Que é nosso direito Que a gente tem que lutar Mas eu espero muito E agradeço a vocês Porque eu acho que é isso A universidade contribuindo Para que a gente Possa lutar Com estatísticas E esse mapeamento Com certeza É muito bom Então, mais uma vez Obrigada E agradeço a vocês Ibson Sim, de formal Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A minha fala Talvez seja Muito contemplando o evento A Marina O Orlando O Marcelo E a outros companheiros Porque para mim Que sou camelô Desde nove anos de idade Ter tido a oportunidade De participar E aí entender Que muitas coisas Que a gente está Está diante dos nossos olhos Só a academia Pode, de repente Vigilumbrar Nos fazer enxergar Para mim Foi o mundo Sabe? Eu ter participado Da maneira que participei Eu acho que o foco Que eu participei Foi na questão do trabalho Embora Teve um momento Que eu participei também Reforçando o pessoal Que estava na pesquisa Do Curtiço Então para mim Foi um orgulho Muito grande Fazer essa descoberta Porque certas coisas Às vezes Estão diante dos nossos olhos E a gente não consegue ver Mas eu também queria Expor aqui E aí Pegando um pouco A fala do Orlando Quando ele falou Do conflito Eu acho que A gente tem que ter Lamentavelmente Que falar Que a gente vai ter Que estar sempre Muito fortalecido Usando a nossa caminhada Usando a nossa resistência Porque esse conflito Está presente Historicamente Quando a gente Começa a falar Das reformas Que esse centro do Rio Teve Estou falando só Do centro do Rio E aí Essa expectativa Que eles têm De nos tratar Como lixo Nos varrer Desses espaços Como lixo É É uma coisa Muito nojenta Quando a gente Vive No nosso dia a dia O confronto Com a guarda municipal A luta contra o armamento Da guarda municipal E quando a gente Vive também Quando eu digo assim Quando a gente mora Vive no dia a dia Quando a gente Resiste Porque tem que trabalhar E tem que sobreviver E quando a gente Precisa De ter um lugar Para viver Para morar Então assim Eu Embora Logo no início Da minha fala Eu tenha tido Esse orgulho De ter participado Para mim também Foi muito Deprimente Doloroso Porque eu vi Muito mais Muito além Do que eu já vivia Veio a compreensão De uma outra De uma outra forma De um outro olhar Então assim Para os meus companheiros Que estão aqui Camelôs Moradores de ocupação É dizer Que a gente Tem que se orgulhar Se orgulhar Porque a gente É a gente Que constrói Essa cidade É a gente Que constrói As riquezas E a gente Não pode Se curvar Se submeter A exploração Que historicamente Eles sempre Quiseram Nos submeter Então resistirem A palavra Eterna Entre nós Eu acho que a gente Tem que usar ela Com orgulho E a do conflito Também Porque a gente Não tem que se curvar Obrigado Próximo Jô Ocupação Rabibis Jô Três minutinhos Boa tarde A todos Parabéns Pela caminhada Pelo apoio Que tem nos dado A deputada Marina A vocês Da pesquisa O Márcio Que tem acompanhado A nossa situação Vou ser bem breve Gente Todos os dias A gente fala aqui De habitação Quem precisa aqui De habitação? Quem precisa de casa? Eu também preciso Os meus filhos Também precisa Os meus vizinhos Os meus companheiros Também precisa Hoje Eu já trabalhei Durante muito tempo Como Camilô Eu não vou falar aqui Só como representante Do Rabibis Não Vou falar aqui Como representante De mulher preta Mãe solo Trabalhadora Que durante Desde sete anos De idade Trabalha E que contribua Para a economia Do meu país Que mora no estado Hoje Que quer me jogar Para a rua Eu só quero Um lugar Para que eu possa Chamar de lá É a única coisa Que eu tenho Durante toda a vida Que eu trabalhei E é o que querem Tirar de mim Nem só de mim De muitas outras pessoas Como foi mostrado ali Achei bem interessante Aquilo ali Que mostrou a situação Daquelas pessoas Mas ali Se tirar aquilo ali Já foi dito Se tirar aquilo ali O prédio vai para o chão Existe um animal Chamado porco Ele só come lama E vive no lixo Porque ele é jogado lá E esquecido lá E aquelas pessoas É vista dessa forma Porque se a prefeitura Tivesse o mínimo De responsabilidade Com as pessoas Eles não estavam No meio do lixo As paredes daqueles Casarão Não estariam Sustentadas Por garrafa pet É muito fácil Mostrar isso aqui É muito fácil A gente olhar assim E dizer Poxa Pode fazer alguma coisa Mas eu posso Eu posso ir lá Dar uma palavra E ajudar Mas a prefeitura pode Porque o nosso país Recolhe muito imposto Hoje Eu já trabalhei Como camelô Hoje eu sou uma ex-camelô Porque eu troquei Praticamente a rua Para não passar fome E fui trabalhar De carteira assinada Mas quando eu olho Hoje não comeu Contra-cheque Ai que ódio Que burra que eu fui Eu queria hoje Eu poderia hoje estar Mesmo como uma ex-camelô Fazer tudo o que eu fazia antes Que eu reaproveitava A latinha Eu não jogava na rua Eu reaproveitava A garrafa pet Eu não jogava na rua E eu tinha Todo final de semana O meu dinheiro Para eu comprar A minha fruta E a minha verdura E vou ser sincera Se essa semana Eu compro laranja Eu não compro banana Porque o salário Que eu ganho Não dá para isso O salário Que eu ganho Não dá para pagar Um aluguel De um lugar decente Eu estou na Habibs Terminando Eu estou na Habibs Com esgoto sim Com o teto Daquela forma sim Eu só queria dizer Para vocês Essa gente Existe E é vergonhoso Saber que pessoas Brasileiras Viviam uma situação dessa Sendo considerado Rato e porcos Desculpa Porque realmente É dessa forma Que hoje Nós somos vistos Viviane Logo em seguida O professor Rolf Boa noite Meu nome é Viviane Queria agradecer a vocês Por estar nos danos de voz E eu queria dizer Nós também Estamos sem transporte Aí agora tem só o VLT Que vai só Dali da zona portuária Até o centro da cidade E às vezes não funciona Porque tem quebra de energia Sei lá o que E aquelas máquinas Vivem quebradas E a gente ficou sem transporte Que era um lugar Que tinha transporte Para tudo quanto é lado Então isso que eu quero dizer Que as estratégias Para que a gente Fiquemos sufocados E vá para outros lugares Já estão sendo feitas Então eu queria Que nós Nós que estamos Estamos sendo prejudicados Que é o povo O povo pobre O povo negro Que se organizem Porque as pessoas Ficam muito esperando Esperando os projetos Mas não se movimentam A união que faz a força A gente tem que ir para as ruas Tem que ir para as reuniões Tem que se movimentar Porque se ficar só esperando Não vai adiantar Não vai ter força Entendeu? Então se a gente Se organizar Para que a gente Mostre que a gente está ali Que a gente é dali A gente tem raiz ali Que aquela região ali Não está morta Não está esquecida Que tem vida ali A gente vai avançar Então é só isso Que eu queria Um alerta Para o pessoal se ligar E vir mais vezes Nas manifestações Entendeu? Porque vai ficar pior Se não se movimentar O pessoal das ocupações Vai ficar pior É só isso Vamos lá Vou tentar ser mais disciplinado É bom para me ajudar A ser disciplinado Bom, boa noite Corta o microfone Tudo bem? Bom, é o seguinte Fazendo um vai e vem Quando o Orlando falou Dessa pesquisa Que a gente está dando O início O que a gente vai falar De uma certa forma É um pouco óbvio Que é A marca negra Na região portuária Seja E fundamentalmente Uma coisa que a gente tem que bater Naquela tecla Ali é uma região Marcadamente De trabalhadores De trabalhadoras Seja formal Ou informal Como nós olhamos Daquela história Nós temos uma marca Muito evidente De trabalhadores Formais Informais Sindicatos Como nós temos aqui Acho que ele já Já se evadiu O... Já se evadiu O representante Sindicato O Fernando É o Fernando Ligado A produção portuária Enfim Ocupações E essa região Que nós estamos falando Desde pelo menos 1893 Que é o marco Fundador Que foi o Digimante Do cortiço Cabeça de Porco Acho que alguns de nós Que fica ali Bem perto do túnel Onde é Onde é hoje O túnel João Ricardo Ali tinha um cortiço enorme E qual foi o pretende De colocar aquilo no chão? Porque O governo Municipal Por vários motivos Achou que tinha que tirar Aquelas pessoas Porque tinham projetos Interessantes Para eles ali Essas políticas Alvejantes Essas políticas De embranquecimento Daquela região Ela acontece Desde sempre Como ninguém aqui Tem mais de 100 anos Então podemos dizer Que desde sempre Ou seja Aquela região É uma região Que está sendo disputada Pelo Estado Pela burguesia E por nós Trabalhadores e trabalhadoras Quando o companheiro Esqueci o seu nome Que a gente tem que Ir para o conflito Porque mesmo não querendo O conflito nos acha Então eu acho Aliás eu acredito Que essa proposta De cartografia Até para quem não sabe O que significa cartografia Em linhas gerais É o mapa Então esse mapa Ele tem que servir Para nós Para nos guiar Para a luta Não só de resistência Mas de confronto mesmo Porque não há alternativa Ou nós nos organizamos Nos organizamos Para enfrentar O grande capital As grandes corporações A mídia E a coisa tão cínica Eu não vou Me esforçar Para andar nomes aos bois Que é tão cínica Que é o seguinte De um lado A população negra E pobrecida É colocada para fora Cínicamente De uns tempos para cá Nós estamos vendo Várias caras pretas Resonhas Mandadas pela burguesia branca Para fazer de conta Que aquela região A região portuária Principalmente Está sendo devolvida Ao povo negro É só nós vermos O que acontece Nos principais veículos De comunicação E a gente vê um montão De cara Que lembra vagamente As nossas Vagamente Porque é só Só a cara E concluindo Para finalizar Resumindo essa história É o seguinte Eu acho que nós Eu sou servidor público Sou um trabalhador Servidor público Eu sou professor Da Universidade Federal Fluminense Como os colegas aqui E é o seguinte Nós temos que nos unir Nós da universidade Como servidores públicos Faço questão de dizer isso Os movimentos sociais Que já fazem isso há muito tempo E todos vocês Que estão aqui Para a gente se preparar Que é o seguinte Daqui para frente Tudo não vai ser diferente Vai ser a mesma coisa A ideia de nos colocar para fora Ou a gente se organiza E resiste Ou nós vamos ser postos para fora Nós não temos condições De ir no peito E enfrentar a máquina Do Estado Que anda armada Toma gás de pimenta Acho que a maioria de nós Aqui já tomou um gás de pimenta Sabe como é negócio Borracha Borrachada Então não tem alternativa Ou nos organizamos Para enfrentar Ou eles vão nos botar para fora Não tem jeito É isso E é o seguinte Fogo no canavial Se não vai ser nosso Então não tem que ser de ninguém Destruir a porra toda Tassiana, Elma E logo em seguida Maíra Boa noite Boa noite, gente Tudo bem? Boa noite Meu nome é Tassiana Sou da ocupação Elma Então Ação do governo Eu não conheço Na ocupação E hoje eu estou aqui Para falar Com as nossas mulheres Das ocupações E falar que vocês Estão de parabéns Que vocês são umas guerreiras Mães Marido Mulheres Tudo Vocês estão de parabéns Porque vocês resistem Na ocupação E resistir na ocupação Não é fácil E eu como mulher De ocupação Sei muito bem A luta de vocês Vocês estão de parabéns Vocês enfrentam Do governo Que não é para vocês Enfrentar Que é força deles Em cima Das nossas crianças Em cima Da nossa comunidade Conheço sim A ação do governo Em cima de nós Violência Violência Em cima Da nossas crianças Botando todo mundo No mesmo pacote Julgando todos Por iguais Não somos Sou camelô E para trabalhar Na rua Também Nós resistimos A guarda municipal Onde eu já fui Na prefeitura Atrás de uma licença Para trabalhar Cadê? Naudero Fui atrás Naudero Poderia sim Dar a licença Para nós Trabalhar dignamente A zona portuária Ela é conhecida Como museu Do amanhã Museu do mar Essa mudança Nessa transformação Muito maravilhosa Mas que para nós Nós estamos de fora Não existe Como é Ocupação Na zona portuária Onde a gente Faça parte Desse pacote Nós não Fazemos parte Muitos prédios Muitas obras Mas cadê os empregos Para as populações De ocupação Que nós não queremos Só Bolsa Família Nem cesta básica Nem ser lembrado Só quando é candidatura Não Nós temos Criança que come E bebe Todos os dias E Bolsa Família Não sustenta O mês inteiro Somos nós Que vamos para a luta Buscar Onde os pais Abandonam E a mulher Fica com cinco Filhos em casa Cadê o poder público Para nos ajudar É isso Cadê Nós não temos Não temos Então hoje Minha fala Não é para falar De governos Que eu não conheço É para falar Que vocês estão De parabéns Vocês são Fortes Guerreiros sim Porque se as crianças De vocês Comem Bebem Veste É porque vocês Saem à luta E não conhecemos Conheço Mulheres de ocupação Aqui Sou moradora Há dez anos Na ocupação Dez anos Eu como moradora Atendo hoje Sem família 53 crianças Todos os dias Com café da manhã E refeição Estou montando Uma sala de informática Dentro da ocupação Para dar o estudo Que não tem Que o governo Não dá Mas eu vou fazer Para que eles tenham Hoje a ocupação Elma tem um projeto Que conta com o apoio Da sociedade Não do governo Se eles comem Se eles tomam café Porque eu saio Divulgando Pedindo Mostrando o trabalho Que acontece na ocupação Elma Todos os dias E eu vou falar Eis-me aqui Para fazer acontecer Montar uma sala De informática Dentro da ocupação Para nossas crianças Hoje existe o projeto Mulheres da Gamboa Na ocupação Elma Por a resistência De muita força De uma mãe Muito obrigada Salve, salve Companheirada Boa noite Me chamo Maíra Queria saudar Essa iniciativa incrível É um momento De muito estudo Para a gente poder Ter bem mitigado Esses dados Essas análises E conseguir fazer A boa disputa Ideológica Boa batalha Das ideias Sobre a cidade Que a gente quer Eu acho que Inclusive Essa articulação Entre movimentos sociais Academia E também no parlamento É fundamental Para a gente conseguir Levar cada vez mais Esse projeto De cidade Que a gente defende Para o conjunto Da sociedade Estamos falando Como já foi Muito bem dito Aqui também Num período Em que a gente Pode fazer Essa disputa Com o conjunto Da sociedade Travando o debate Sobre o direito A cidade E principalmente Constatando algo Que foi falado Aqui na mesa Mas que Nos movimentos sociais De um modo geral A gente também Fala Sobre essa articulação Do campo E da cidade Entendendo a concentração Fundiária Como essa Grande herança Maldita E histórica Que nós temos No nosso país Então é fundamental A organização popular E a organização Dos movimentos sociais Na cidade Queria só Falar duas coisas Ressaltar Na verdade Que foram bem ditas Aqui Que é sobre Esse cuidado Que o poder público Cuidar do zelo Um olhar Para a população Mais vulnerável Carioca No Rio de Janeiro Esse olhar Do poder público É fundamental Para que a gente Entenda as ocupações urbanas Não como um problema Mas como uma solução Para justamente Esse problema Da moradia Então Essa é uma luta Extremamente necessária Que a gente sabe Que é muito difícil Quando a gente vive Um projeto de cidade Totalmente higienista Gentrificado Que tenta olhar Para o pobre Excluir ele Da dinâmica Mas é nessa articulação Aqui É nessa pulsão De movimentos sociais Que a gente Encontra a saída E resiste todos os dias E é para finalizar Eu estava dando uma olhada Anotei tudo Das proposições E a segunda Está não Arrumamento da Guarda Municipal E a gente teve Isso como uma proposição Dos movimentos sociais E ontem Na Câmara Municipal A gente teve Uma audiência pública Em que o prefeito Deu um parecer favorável Ao armamento Da Guarda Municipal Então assim As nossas propostas Elas estão na ponta De lança de resistência Porque lá em cima Eles querem fazer O que a gente não defende Então é luta É organização popular E articulação política Que a gente vai vencer Com certeza Valeu, obrigada Valeu, Maíra Alô, alô Alô, alô Alô Está ouvindo aí, gente? Está ok? Está O próximo É o Antônio Carlos Em seguida Encerrando A Elisete Tem mais uma companheira Aqui que tem Um minutinho Para que a gente Já tem que encerrar Está bom? Então Antônio Carlos Boa noite Boa noite Marina Santos Boa noite Demais Boa noite Todos vocês aí Olha só Marina Foi um sofrimento Muito grande Quando eu ajudei A fazer a ocupação Ali da rua Do Riachuelo 48 Na frente da Caixa Econômica Eu acho que todo mundo Sabe disso Com o doutor André de Paula Aí eu estava Lá no Recreio dos Bandeirantes E deu na rádio Eu escutei A polícia Prendeu o André de Paula E levou o preso Ficou preso Lá na Na Recreio Federal Parece Aí olha só Marina Aí vem eu De lá do terreirão Aí vai acabar Quando chego Quando chego Aqui no prédio Estava cheio de polícia Aí eu subi Eu subi Para ver minhas coisas Como é que estava Quando eu penso Que não, rapaz Já tem o helicóptero Parou em cima do prédio Aí diz assim Você está preso Já estava todo mundo Fora do prédio Eu entrei Fez um jeitinho E entrei Para ver como estão As minhas coisas Lá no apartamento Nós morávamos há três anos E o prédio era O prédio A gente subia de escada Todo dia e descia Não tinha o elevador Tudo quebrado E nem você falou A energia era péssima A água então Cortaram a água Era um sofrimento Tinha que apanhar água Lá na cisterna Eu pedi aos vizinhos Para poder subir Nove andares Eu morava no Nonda E foi o sofrimento Passamos três anos Eu moro em três anos Trabalhei na portaria A polícia Aí tivemos que fazer A polícia Sempre vinha para tirar nós Nós tivemos que jogar Panela de água quente Fazer Olha só Fizemos pavios Molhar de gasolina E acendia E jogava as garrafas Lá na cobertura Para cair em cima da polícia E a polícia arrebenta a porta Mas arrebenta E um desespero Aí teve um dia Que não teve jeito Vinha um helicóptero Parado em cima E tirou todo mundo Foi horrível Quando chego Estava cheio De carro de polícia Até eu acho O Bob estava Era guarda municipal Era guarda municipal Mas graças a Deus Eu dei a volta para cima Hoje eu comprei Lutei Comprei meu apartamento Aqui no bairro de Fásco Moro em Copacabana E vocês fazem isso Vocês continuem Mas vocês sempre Juntam o dinheiro É que vocês não estão pagando aluguel Juntam o dinheiro Para vocês conseguirem Seu apartamento um dia Porque tem um dia Que a polícia vai chegar E tira a pessoa Quem queira Que não queira Eles tiram Entendeu Então uma boa noite E coisas Vamos para a frente E guerra É guerra É guerra E eu tenho dois prédios Aqui no centro Que foram meus patrões Está fechado Aqui no centro da cidade Quem for de movimento Converse comigo E eu dou o endereço Para tomar conta Desses prédios Eu trabalhei Para a família de Conde Trabalhei para a família de Conde E eu conheço os prédios Aqui no centro da cidade Bem na área aqui Obrigado aí companheiro Sandra Cocudai Que é assessora Do deputado Edson Santos Elisete já fica aqui Que é a próxima Por gentileza Elisete já fica aqui Que é a próxima Por favor Vereadora Outra casa Boa noite Então parabéns Pela audiência Então eu queria resgatar Algumas questões Que eu acho que é importante A gente aproveitar Essa mobilização grande Que bom que de novo O pessoal das ocupações Está ocupando essas casas Legislativas A gente está num processo De conferência das cidades Depois de seis anos Ali com o governo Geroncida A gente está retomando Junto com o governo Lula O processo das conferências E aqui no Rio de Janeiro A conferência das cidades Do município do Rio Vai acontecer Dia 29 e 30 de junho Última semana de junho Então é importante Que o pessoal das ocupações Ambulantes E tal Esteja presente Também na conferência Para pautar A questão das ocupações Do morar Viver E plantar na cidade E trabalhar na cidade E assim Acho que o processo De conferências É importante Porque ele gera O conselho das cidades E é uma luta Que a gente tem Para que esse conselho Tenha controle também E dá uma diretriz Da política pública Aqui do município Então eu acho Que é uma oportunidade importante E aqui na LERJ A gente tem aqui No governo do estado O fundo estadual De habitação De interesse social Que tem que ter O controle social Do conselho gestor Do fundo estadual De habitação Que sai a partir Do conselho das cidades E é um fundo Que tem dinheiro Há alguns anos atrás Em 2019 Se eu não me lembro A LERJ Aprovou o boicote Que tinha quase Um bilhão Nesse fundo estadual De habitação E os deputados Aprovaram Esse boicote Então muito recurso Que poderia ter Desse fundo Que tem recurso permanente A gente acaba perdendo Por isso Porque não existe Esse controle social E também Essa vontade Do governo Então acho que é importante A gente estar acompanhando isso Boa parte desse recurso Acaba indo para pagar Aluguel social De família que foi despejada Então assim E acaba não resolvendo O problema da raiz Proporçando a questão Da moradia E em relação Ao plano de democratização Dos imóveis Da União Acho que é só importante A gente destacar Que ele iniciou No governo passado No governo do Bolsonaro Então o projeto Que saiu Como democratização Dos imóveis da União Ele está muito perigoso Porque ele está destinando Alguns imóveis Para o mercado Então lá tem destino Para fazer Restaurante Bar Escritório de economia criativa Poucos imóveis Estão indo para a habitação social Estão indo para a habitação social O próprio O próprio Coordenador da SPU Falou Isso não é a diretriz atual Do governo federal Mas como tem um plano Desenhado Que foi bancado Pelo BNDES Tem um risco Do mercado Se apropriar De isso E usar isso Como luta Para eles conseguirem O que eles querem Então é bom Que a gente Estude mais O Najup Da Mariana Trota Fez um grupo de trabalho Para mapear Esses imóveis Para a gente Conseguir Pressionar Para que Ai, meu Deus Virou aqui Para que Esses imóveis Tenham o destino De habitação social E também Acho que a gente Tem que aproveitar Também Que a gente Está no processo Que vai iniciar O processo eleitoral E Eu acho Que a gente Tem que se organizar Para fazer as propostas Para os candidatos Também Geralmente As ocupações São invisibilizadas Quando a gente Fala Nos projetos A gente Que fala Que tem que ir Além da moradia Então quando vocês Falam de cozinha solidária De pensar Na presença Dos ambulantes Dos catadores E tudo mais Tem que estar incluído Nesse projeto Como um todo O Rio de Janeiro Foi o estado Que foi lançado O programa Ruas Visíveis Que é o programa Nacional Voltado para a população Em situação de rua Muitas dessas pessoas Que vivem em situação de rua Estão nas ocupações E aqui a gente tem um risco Se a gente não ocupar Não pressionar Essas políticas Aqui no Rio de Janeiro A política de moradia Para a população Em situação de rua É o seguir em frente Que vai para a questão Da saúde Da saúde Da saúde mental Da intervenção Compulsória Internação compulsória Então não fala Então não fala disso Que a gente está falando aqui Que é uma outra forma De pensar política Então tem muita coisa Aqui rolando E a gente tem que estar Organizado nesses espaços Para conseguir incidir Então aqui O vereador Edson Santos Dá uma data A gente trabalha com a Marina Na questão dos ambulantes Está aqui o Edson A Bel E a gente está junto Com vocês Para pensar mais políticas E pensar mais formas De estar fazendo a roda Acontecer A nosso favor também Obrigado Agora já encerrando Elisete do Menemene Eu quero mais uma vez Parabenizar a mesa Também Pela iniciativa Orlando Cátia Por essa proposta De cartografia Das ocupações do centro Que eu acho Que é importante Nós ocupantes E visualizar Principalmente para nós Trabalhadores E moradores Da área central Eu moro na ocupação Manuel Congo É uma ocupação Já consolidada Terminando a sua obra Graças a Deus Pelo Minha Casa E Minha Vila Entidade Mas isso não nos deixa Confortáveis Diante dos grandes desafios Que nós temos E aí eu queria Aproveitar a fala Do meu amigo aqui E dizer o seguinte Trabalhador e trabalhador Estão na luta Por casa grátis Moradia de habitação Social Como está na Constituição Federal Porque tem uma lógica Que é muitas vezes Errada Que é a lógica Do dinheiro Financeiro Que eu tenho que comprar Quantos milhões E milhões De trabalhadores Morreram Sem ter a casa própria E continua Morrendo na cidade Do Rio de Janeiro Nas grandes cidades Do Brasil Porque não consegue Não é que são vagabundos No trabalho Não consegue juntar Para comprar Então se está lá No artigo 6º Da Constituição Nós precisamos lutar Para que isso Seja de fato efetivado Gente Vamos parar Com essa coisa De achar Que a gente vai comprar Vai conseguir avançar E nós não vamos Nós como trabalhadores Temos que avançar Nesse pensamento E o outro desafio Que eu acho Também aqui para nós Das ocupações É enfrentar Agora nós vamos ter eleição Aí vamos ter mais uma vez A possibilidade Porque eu não quero ser número Somente nem Como é que se diz A carteirinha Do meu voto Nós temos aí o desafio De enfrentar Eduardo Pai Mais umas vezes Nós sabemos Que tudo o que tem acontecido No Rio de Janeiro Principalmente Na nossa Na área central Tem a ver Com a prefeitura Basta visto O bombom Falando da ocupação Zumbi Que no primeiro momento Lá em 2006 E sete Quem tirou Em 2010 Quem tirou a ocupação Foi o Eduardo Paz Como tirou O 48 Gente Que removeu As famílias E a gente Precisamos Enfrentar De fato Essa realidade Do Rio de Janeiro De ter parlamentares Comprometidos Com a habitação E interesse social Reforma urbana Entendeu? Não somente Meliciano Que especula Ganhar dinheiro E depois eles estão lá Como estão em Brasília Lá fazendo A votação Da lei Do PL 709 Que é para criminalizar Os movimentos Porque muitas das vezes As pessoas pensam Que é só o MST Somos todos nós Urbanos também Estamos nessa conta E aí a gente precisa Resgatar Um eslogan Que eu queria Lembrar Até bem lembrado Pela Fernanda Que é o de 2007 Do MST Que é Lutar É um direito Nós precisamos A luta Faz parte Da gente Lutar Não é crime Lutar É um direito Nosso Nós precisamos Estar na rua Nós precisamos Estar realmente De fato Trabalhando Para mudanças reais Na área da habitação E não somente Olhar para nós Somente Para o meu imbigo Mais para 8 milhões De famílias Que não têm casa Mais de 10 milhões De imóveis vazios No Rio de Janeiro Que precisam de fato Ser ocupados E ser transformados Em uma moradia digna Para os trabalhadores E trabalhadoras Dessa cidade Seja ele camelô Empregada doméstica Não interessa Tem É que ser transformado Para os trabalhadores Dessa cidade Então Eu concluo aqui E agradeço Tá, Marina Pela oportunidade Obrigada Muito bem Companheirada Muitíssimo Obrigada Tem um minuto Tinha combinado Com o Roberto Um minuto Para uma questão Um aviso Um aviso De utilidade pública É Boa noite a todos Meu nome é Vitória Regia Faço parte da diretoria colegiada Da Associação de Moradores Do bairro Centro e Lapa Que a gente está construindo agora É uma associação De esquerda Perfil Para lutar Pelas políticas públicas A gente quer dar Parabéns aqui Pela iniciativa Da deputada E parabéns Para vocês estarem aqui Presentes Tá cheio Tá bonito E as falas Também muito legítimas Então Nós estamos passando Mapeando também Tentando mapear Os imóveis aqui do centro A gente está com grandes problemas Já procuramos Inclusive A deputada Marina Foi até naquele dia Dos eventos da ditadura 60 anos Da ditadura Na BI Aí foi quando Eu tentei Pedir uma reunião Aí a gente até Deu uma entrada Depois com a Jéssica A assessora Pedindo uma reunião Por quê? O Eduardo Paes Se juntou junto Com o Cabral Em 2012 E infelizmente Era um governo Com o Ministro da Saúde Que era do PMDB Nessas coligações Que o PT faz Para poder governar E eles tomaram O hospital Iazerge Fecharam Demoliram Um importante hospital No centro da cidade Com a justificativa Da revitalização do centro Que é a mesma coisa Que está acontecendo agora Com o Reviver Centro E aí Para quê? Para dar Para o terreno Do Inca E a gente está Há 12 anos Com o imóvel lá O terreno vazio E a gente está Querendo aproveitar agora Essa oportunidade Da União Que está cedendo Imóveis Não operacionalizados Para a gente buscar E quer que vocês Se somem com a gente Nessa luta Quem tem plano de saúde? Alguém tem plano de saúde aqui? A gente depende do SUS Então a gente tem que lutar Para que não tenha Mais nenhuma unidade fechada Mas nenhum leito De hospital fechado E a gente quer A reconstrução Do hospital Iazerge Era um hospital Que foi bancado Por muitos anos Pelo salário Do servidor público Que era descontado Do contra-cheque E depois em 2007 Passou a ser conveniado Com o SUS Então os pacientes Do SUS Também tem o hospital Só que não é só O terreno Para um hospital Do Iazerge Que a gente quer E a gente quer Que a deputada Abraça essa luta Junto com a gente A gente também quer Moradia popular No centro digna O que está acontecendo? Os imóveis Que estão vazios No centro Eles já estão sendo Tomados por milícias Por isso que eu queria falar Que isso aí é importante Não adianta conseguir Um imóvel Morador ir para lá E acontecer Como está acontecendo agora Com um dos camelôs Ele narrou a história Da primeira ocupação Com o André de Paula Nós, inclusive Somos um coletivo De apoio à Fiste E agora Aí o tráfico entrou Aí tiraram todo mundo E ficou fechado anos Agora eles conseguiram De novo entrar no imóvel E já estava tudo certinho lá Com o cadastramento Dos camelôs e tudo A gente até foi lá Prestar solidariedade Parabenizar a luta De ter conseguido Que aquele imóvel Deixasse ser fechado Para servir de habitação E a gente ficou sabendo Que já foi tomado Pela milícia É muito triste A gente conseguir um imóvel Para a ocupação popular E deixar a milícia Ou o tráfico entrar Então a gente tem que ter Estratégia de política também Militante Para evitar isso Para dar uma segurança Para o morador Quando entrar Não permitir que se perca Para a milícia Ou para o tráfico Então é importante A gente tem Alguns imóveis Que a gente já viu Mas estão tomados Sendo tomados pela milícia Eles estão ameaçando De facada Se você tentar ocupar o imóvel Um pobre lindo Maravilhoso Que poderia abrigar Várias famílias E estar tomado pela milícia Aqui no Albaldino do Amaral Entre outros lugares Valeu Obrigada Companheira Companheirada Nós pensando aqui Marcelo, Orlando e Tarsila Nós temos Tarsila Temos propostas aqui De dez encaminhamentos concretos Que saíram das falas aqui De vocês da mesa Ouvindo as demandas E a realidade Que cada um vive Lá no seu território E aí, Roberto Conversando aqui Com o Marcelo E tal Nossa sugestão É que Com o Roberto Que é também Um dos coordenadores Que faz parte também Dessa pesquisa Via ele Nós vamos fazer Tentar fazer Nos próximos dias No início da próxima semana Antes do feriado ainda Uma reunião Convocada por você Ver assim Que tenha Essa representação Aqui Então A representação Do mandato Pela Alerje Da Comissão De Segurança Alimentar Vocês sabem Que eu presido A Comissão De Segurança Alimentar Aqui na Assembleia Legislativa Das Instituições Que Vocês Representam Dos Movimentos Sociais Dessa Rede De Assessorias Aqui Enfim Então De a gente Tentar fazer Uma reunião Operativa Para a gente Dizer O que nós Podemos fazer De coisas concretas Que saíram daqui Porque foi Uma linda Apresentação A foto Da cartografia Ela não é bonita Ela não é Uma realidade bonita Mas esse trabalho De fazer Essa fotografia Foi lindo E trouxe aqui Para nós Acho que O Ibsen Que falou Trouxe essa Revelação Para nossos olhos Dessa situação Mesmo Que o nosso povo Está vivendo aqui Então Tem várias questões Na verdade Saíram 11 questões Contando com O ofício Que a companheira Agora Se referia Do MUD Que a gente Quer Atender Vamos ver também O que é de concreto Que a gente Pode fazer Então Dentre as questões Saíram assim Eu vou Falar Só os verbos Que nós Captamos aqui Que a gente Tem que fazer Do que é possível A gente Encaminhar Pensando um pouco Isso De a gente Articular O legislativo Estadual A academia Os movimentos Sociais Especialmente Que estão Nas lutas E na resistência Da luta Pela moradia Aqui no centro E articulando isso Então O que é As proposições Que nós podemos fazer Bom Um então Da homenagem Ou esse reconhecimento Que seja Uma moção De aplausos Enfim O pessoal vai ver O que é possível A gente fazer Aqui na assembleia De reconhecimento As ocupações Aqui no centro Segundo Tem propostas Também De Proposições E homenagens Ou declaração De patrimônio Material e imaterial De espaços E práticas Culturais E religiosas Nos territórios Tem demanda Para a secretaria De patrimônio Da união A spu Tem demanda Para o ministério Das cidades Expansão Do minha casa Minha vida Minha vida Entidades Tem questões Concretíssimas Que nós Podemos Encaminhar daqui Sobre a questão Das condições De vida Dos diversos Territórios Que saíram Como acesso A água E a questão Da alimentação Então Tanto da questão Dos restaurantes Populares Mas também De uma cobrança Que nós temos E podemos E devemos Fazer Sobre o restaurante Popular Da central Do Brasil Então Desde o todo Na entrada Há recursos Destinados Desta casa Para isso Então Vamos ver Como que a gente Bota a cobrança Nisso Assim com essa Pressão popular Trazida Trazida por vocês Tem também a demanda De Uma sugestão Aqui De no segundo semestre Nós organizarmos Uma audiência pública Com a comissão De segurança Alimentar Aqui da LERJ Nós podemos Envolver Outras frentes Parlamentares Inclusive Outros deputados Deputadas De outros partidos Enfim Fazer uma Convocação Digamos Para a realização De uma audiência Pública Aqui na LERJ Sobre a situação Das ocupações Aqui no centro Então De repente Nessa audiência Ter um outro Momento Para a apresentação Dessa cartografia E a essa luz Junto com As ocupações Também pensar Tratar Demandas concretas Nessa audiência Pública Demandas também De ver como O que nós podemos Fazer aqui Enquanto a LERJ Nesse sentido Organizativo Com as universidades Com os movimentos Sociais De luta Pela moradia Essa luta Pelo não armamento Da guarda Municipal Oitavo Da gente Também Poder Oficiar E ver Que outras Coisas Nós podemos Fazer Sobre a água Do rio Águas do rio Sobre as Ocupações Sem água Então Como é Que nós Podemos Cobrar Também Esse direito E nono Da gente Ver também Como nós Podemos Utilizar Essa comissão Comissão De soluções Fundiárias Que foi Criada Na semana Passada No tribunal De justiça No estado Como A gente Utilizar Essa Comissão Como uma Ferramenta Também Das lutas Dos territórios Das ocupações Dos direitos Da moradia A comissão Foi criada Para isso Então Como é Que a gente Começa A utilizar De fato Isso Provocar Essa comissão Levar As demandas Enfim Fazer Ela funcionar Fazer Ela cumprir A sua função Social Também Décimo De nós Também Pensarmos E organizarmos Uma ofensiva Sobre O Senado E O Presidente Lula Sobre Esse PL 709 Que foi Aprovado Essa semana Que Esse PL Que criminaliza As lutas Que criminaliza As ocupações Que criminaliza As ocupações Do campo Mas também Criminaliza As ocupações Da cidade Como colocadas Aqui Então O que nós Podemos fazer Nessa Ofensiva Com esses Lemas Aqui Que lutar Não é crime Que morar É um direito Que ter terra É um direito E Trazendo Lembrei Aqui Essa A palavra De ordem Da jornada De ocupação Do MST De abril Desse ano Ocupar Para o Brasil Alimentar Então É um direito E um dever Que o povo Tem de se organizar E ocupar Para isso É Apoiar O Estado Para fazer Acontecer A política Pública E o décimo Primeiro É esse ofício Do MUD Então Para a gente Vê o que Nós podemos Encaminhar De concreto Então De encaminhamentos Nós podemos Porque assim Achamos que aqui Seria difícil Digamos assim Como é que a gente Vai operacionalizar Isso Então Sobre o comando Do Roberto De fazer Essa convocação De fazer Uma reunião Que seja Uma reunião De duas Três horas Para operacionalizar Encaminhar Então Daí convocar Outras pessoas Seja daqui Da equipe Do legislativo Do jurídico De ver Esses ofícios Que a gente Vai soltar Ligar Cobrar E que outras ações Nós podemos fazer Referente a esses temas Aqui Beleza Companheirada Então Marília Só queria falar Vou passar Eu quero Antes de agradecer Totalmente Pela presença E a participação E esse compromisso Da gente Seguir Com esse trabalho Eu vou passar Para Um minuto Para cada membro Da mesa Mas justamente Para isso Para agradecer E se despedir Começando pelo Marcelo Eu primeiro agradeço Me despeço Mas eu acho importante Para as pessoas entenderem Como a Marina Falou E outros aqui Sobre essa lei Que foi aprovada Na Câmara Esse PL Que pode ser aprovado No Senado Para o pessoal Entender O que significa Essa lei Ela criminaliza A luta E ela diz Exatamente Isso Qualquer pessoa Que ocupar Terras Ou edificações Públicas Ou privadas Será proibida De realizar Concurso público Ocupar cargo Na administração Pública Ou fechar Contratos Com a União Estados Ou município E também Não poderá Receber Qualquer tipo De auxílio Público Como Bolsa Família Auxílio Gás BPC Que é o benefício De prestação Continuada Entre outras Essa lei Vai proibir Que qualquer um A maior equipe De ocupação Não vai poder Receber Bolsa Família E isso Foi aprovado No Congresso Na Câmara Por deputados De direita E de extrema direita É bom entender Deputados Não são iguais Um deputado De esquerda Como a Marina São nossos parceiros Agora Esses de direita Que muitas vezes Abrem a boca Dizem que eu sou de direita E muita gente Acredita Que está com o povo Foram esses Que estão aprovando Uma lei Para tirar Bolsa Família De cada um Cada uma aqui Então a gente Tem que compreender Que os políticos Não são iguais Os políticos De esquerda Estão junto Com o povo Estão defendendo O povo Os políticos De direita E de extrema E direita São esses Que enganam O povo Dizendo que estão Lutando por eles Então eu quis falar Isso brevemente Agradeço Foi muito interessante Muito bom E que a gente Com certeza Vai construir Uma jornada De fortalecimento Da luta De cada um Cada uma aqui Valeu todo mundo Obrigada Marcelo Bom Em nome do observatório Eu queria Primeiro Agradecer Mais uma vez E manifestar Que nós estamos De acordo Com os encaminhamentos Da deputada Marina E nos colocamos À disposição Para continuar Nesse trabalho Nessa parceria Para que a gente Efetivamente Coloque Esses encaminhamentos Em curso Muito obrigado Boa noite Muito obrigada Obrigada pela participação De cada uma E cada uma De vocês E principalmente Parabéns Pela luta Pela resistência E que nós temos Que continuar Que a institucionalidade É um espaço Importante Que nós temos Que ocupar Mas se não tiver A luta Na rua Se não tiver A organização Na base Se não tiver A resistência É muito difícil A gente conquistar aqui Então muito obrigada E uma boa noite A todos Obrigada Obrigado.